Estados Unidos e o de baixo, Zheng Zhongku, da China. Daqui a pouquinho vai começar o jogo. Vamos a todas as emoções de Brasil e Rússia. A Isabel tá aqui acompanhando com a gente. Já já ela fala da sua expectativa. Aí o primeiro saque da Nicolina, que é armadora, levantadora do time da Rússia. Deixa a primeira bola, Marcia Fu. Vem o primeiro contra-ataque russo, a bola batida forte. Deu defesa da Ana Moser, tentou buscar a Marcia Fu. E é o primeiro ponto, Ilchenko. Fazendo o primeiro ponto do time da Rússia. Um para a Rússia, zero para o Brasil. Não pode deixar escapar logo no primeiro set. Nicolina. Aí Fernanda, a China bem transada, jogada com a Ana Flávia. E recupera a primeira vantagem. O time brasileiro. Essa que você vê é o Ilchenko. Virna. No seu primeiro saque. Bom, a bola chega na mão da Nicolina. Fernanda chamou a bola de três. Marcia. Bateu mal. Ela saiu por sobre do Ocleio. Foi muito longe. Foi para fora da quadra. E o contra-ataque brasileiro, o Ana Moser. Virando a primeira bola. Batendo em cima do bloqueio da Bakhina. E da Morozova. Um para a Rússia, zero para o Brasil. Ana Flávia. Nicolina chamou a bola de ponta. O bloqueio brasileiro funciona. Com o Fernando e com o Ana Paula. Marcação em cima. Batutina. Acabou ficando no bloqueio brasileiro. Primeiro ponto do Brasil. Um para o Brasil, um para a Rússia. Aí outra vez o trabalho da Nicolina. Ela insiste na bola de ponta. Agora chamou a bola de três. Sequer chegou no bloqueio. Tocou no meio da rede. É o segundo ponto do Brasil. Dois para o Brasil, um para a Rússia. Na volta à vantagem, o time brasileiro. Você viu a repetição que a bola ficou no meio da rede. Ana Flávia. Lá vem a Nicolina. Bola de meio. Boa defesa brasileira. A bola passou. É ponto do Brasil. Com uma certa dose de sorte. Tocou na fita o terceiro ponto do Brasil. Aí a Nicolina, que não era uma levantadora, uma especialista. Era uma jogadora que nos grandes times russos entrava para fazer passagem de fundo de quadra. Na falta de uma grande levantadora, o técnico acabou optando pela experiência da Nicolina. Ela tem um jogo meio óbvio. Por isso fica mais fácil para a marcação brasileira. Consegue virar o time da Rússia. Não deu para a defesa da Virna. Batuktina. Ilchenko. O passe é bom. Chega redondo na mão da Fernanda. Trabalha a bola de meio. Com o Ana Paula. Deu contra-ataque russo. Olha a batida. Defesa lá atrás da Ana Flávia. Fernanda. Bola de três. Márcia. Fuuu. Ela bate e não toca. É a segunda vez que ela bate a bola de três. A segunda vez que sai paralela. Por sobre o bloqueio. É ponto da Rússia. Três para o Brasil. Dois para a Rússia. Outra vez Ilchenko. Passe bem aberto para a Fernanda. Ana Moser. O bloqueio saiu bem. Da bola vir. Na bola foi para fora. Recupera a vantagem. O Brasil. Aí o Bernardinho. Nicolina. Bola de três. Virna. Fecha bem na bola. Tentou ir buscar a Fernanda. Mas houve o toque na rede. Do bloqueio brasileiro. Com isso a bola. É da Rússia. Recupera a vantagem. Segue três para o Brasil. Dois para a Rússia. Batuptina no saque. Força no viagem. Bom passe da Márcia. A bola traz para a Virna. Que fase da Virna. E uma coisa curiosa. Não tivesse aí uma. Tinha fratura. Estaria jogando aí. A Virna estaria no banco. Mas ser uma opção. E talvez venha se transformando na grande jogadora brasileira nessa campanha. Atrás. Da medalha de bronze. Ótima defesa de Ana Moser. Lá vem Virna. Solta o braço. É ponto do Brasil. Além de tudo. Com muita tranquilidade. Explorando muito bem o bloqueio. Não querendo botar a bola no chão. Quando não dá. Explorando o bloqueio. 4 para o Brasil. 2 para a Rússia. Ana Moser de viagem. O melhor saque da Olimpíada. A bola sai um pouco comprida. Vai para fora. Fernandinho não gosta muito não. Trabalho brasileiro. Péssimo. Passe da Ana Flávia. A Virna conserta. Mas a bola vai de graça. Tem a chance do terceiro ponto. O time da Rússia. A bola batida de 3. Ana Moser não chega. O bom ataque de Ilchenko. Terceiro ponto da Rússia. 4 para o Brasil. 3 para a Rússia. A Ana Moser. Chamando o time. A impressão que a Ana Moser vai fazer uma grande partida hoje. Monozona. E agora a Virna ficou. No bloqueio da Tietchenko. Chega a igualdade. A Rússia tudo igual. 4 a 4 no primeiro set. 4 para o Brasil. 4 para a Rússia. Vale o bronze olímpico. O bronze inédito para o voleibol feminino do Brasil. É preciso jogar sério. Com garra. Com vontade. Não vem o passe. Márcia. E pela terceira vez consecutiva. Ela bate por cima do bloqueio. Joga fora. O berra muito. Anima muito a equipe. Está muito apática. Esse só vamos lá, vamos lá. É pouco para uma Márcia Fou. Entendeu? A Fernanda tem que usar mais velocidade. Porque o time da Rússia também é muito alto. E essa levantadora. Por mais que não seja uma levantadora muito tarimbada. É uma levantadora que se der moral para ela, vai começar a arriscar. Ana Moser. Ana Moser tenta a batida. A bola vai direta para fora. E aí é fundamental nesse jogo o passe. Para a Fernanda poder jogar com mais velocidade. Porque o time da Rússia é muito alto. 6 a 4 para a Rússia. O Brasil vencia 4 a 1. Aí Fernando passa e não vem bem. Virna. Outra vez aproveita o bloqueio. A bola toca na mão esquerda da Tichenko. A Viana virou essa bola na categoria. Porque o passe não foi bom mais uma vez. 4 para o Brasil. 6 para a Rússia. É o primeiro 7. Vale o bronze olímpico. Medalha inédita para o Brasil. Toca no bloqueio brasileiro. Ana Paula bem. Fernanda lá vem. Ana Moser. Ótima defesa lá atrás. Daí o Tichenko. Mas essa não volta mais. É o quinto ponto brasileiro. 5 para o Brasil. 6 para a Rússia. Aí a Nicolina chama a bola de ponto. Bloqueio brasileiro. Fecha bem. Ana Paula na defesa. Fernanda. Virna. Ponto do Brasil. Bola aberta. Não chegou a ser nenhuma bola na rede. Nenhuma bola batida atrás da linha dos três. Mas está numa fase impressionante a Virna. Tudo igual. 6 a 6. Ótimo saque. Lá vem bloqueio brasileiro. Lá vem bloqueio brasileiro. Ana Flávia. Ela volta nas costas da jogadora russa. Volta a comandar o placar no Brasil. 7 para o Brasil. 6 para a Rússia neste primeiro 7. E Galvão, detalhe da Virna. Ela tem a segunda melhor jogadora da Olimpíada. Em todos os fundamentos. Ela é a segunda melhor até agora. Grande participação da Virna. Márcia. Isso, Márcia Apu. Acredita em você. Uma bola que é a especialidade dela. Buscar o corredor. Ela tira do bloqueio. Busca o corredor. O Brasil faz o oitavo ponto. E o Nicolau Carpó. Carpó. Ele perde um tempo. Agora, olha o show que é esse técnico. Que graça. Olha, a briga do Carpó já rendeu muito prejuízo a ele. A melhor levantadora russa, ela se naturalizou croata porque não aguentou esse tipo de briga, esse tipo de bronca do Carpó que é tremenda, desrespeitosa, desrespeitosa para o mundo inteiro, né? Porque você toma uma bronca para o mundo inteiro assistir. A melhor levantadora russa hoje é croata por causa disso aí. E olha, eu acho que a jogadora russa, antes de aprender os fundamentos, se transformar numa grande jogadora, tem que passar num psicólogo para aprender a aturar o Carpó. É impressionante. É como disse o show, ele é desrespeitoso. Olha o bloqueio do Brasil de novo. Oito para o Brasil, seis para a Rússia. Lá vem Fernanda. Chamou a Márcia. Apenas deixou. Botou para cima a batutina. Lá vem a batida de trás e o bloqueio brasileiro de Virna. Tentativa de Ochenko. Cresceu no bloque a Virna. Aí Ochenko soltando o braço, Virna. Bota no chão, nono ponto brasileiro, nove para o Brasil, seis para a Rússia. É o bronze que vem vindo por aí. Outra vez o bloqueio brasileiro, Virna de novo. Anda, Moser. Para a Márcia. Solta o braço, Márcia. Mas a bola vai para fora. A Márcia devia tentar explorar um pouco o bloqueio, Isabel, porque ela não está conseguindo. Botar a bola no chão. Está batendo por cima do bloqueio. Tem que tentar explorar um pouco, não é? Está certo. Tem que tentar usar esse bloqueio que é muito alto. A Márcia reclamou até com o juiz, um toque no bloqueio. Enfim, mas os quatro, todo mundo, os bandeirinhas, o juiz de cima, fora total. Mas a Márcia está voltando para o jogo. Começou a falar, começou a voltar a ser a velha Márcia Fur. E lá vai ela. Solta o braço e vira isso, Márcia Fur. Nove para o Brasil, sete para a Rússia. Hoje ainda tem muita coisa para você na Olimpíada. As 15 para as 5, você tem a decisão do ouro no futebol. Argentina e Nigéria ao vivo para você, as 15 para as 5. Às 7 da noite, capítulo inédito de Vira Lata. E logo depois, as notícias do Jornal Nacional, que hoje começa mais cedo. Às 10 para as 8 da noite. Lá vem o Brasil tentando virar mais uma. E consegue virar mais uma. O Brasil, nove para o Brasil, sete para a Rússia. Essa número 2 que você está vendo aí, é a Morozova. E é o Karpol ali. Lá vem Virna, sacando forte e bem. Nicolina, chama Elchenko. Bola de entrada. Ana Flávia para Ana Moussa. Solta o braço na diagonal, bota no chão. É o décimo ponto brasileiro. Dez para o Brasil, sete para a Rússia. Se abre três pontos a seleção brasileira neste primeiro set. A equipe estava perdendo da Rússia de 2 a 0 para o Peru. Virou e ganhou de 3 a 2. Então, este louco tem um pouco de razão. Esse jogo a que se refere a Isabel foi em Seul, em 88. Na final, Rússia e Peru. Foi mais ou menos o ocaso do grande time peruano. Aí a Rússia e o bloqueio brasileiro. Ana Moussa trabalha o Brasil de novo. Fernanda ataca. Aproveita lá atrás Morozova. Nicolina, bola de saída de rede. Perfeita batida da Bactutina. Recupera a vantagem do time da Rússia. Dez para o Brasil, sete para a Rússia. Helena Godina entrando no time. E direto o ponto de saque. Percebe-se nitidamente que Ana Moussa ainda tem uma certa dificuldade ali no joelho direito para dobrar o joelho direito para ir buscar essa bola lá embaixo. Não só ela não chegou na bola, como sentiu o joelho. Levou a mão no joelho. E aí o time sentiu um pouco a preocupação da Ana Moussa. E a Rússia faz mais um ponto. Encosta no placar. Dez para o Brasil, nove para a Rússia. Tichenko. Ana Paula veio no passe. A Virna. Consegue bater. A bola tocou na fita. Não tocou no bloqueio, foi para fora. Com isso a Rússia chega à igualdade rapidamente depois da bronca do Carpão. Consegue tirar. Na vantagem brasileira. A bola foi tocada no bloqueio. Dez para o Brasil, nove para a Rússia. Lá vem o bloco do Brasil, duplo. Fantástica defesa da Ana Flávia. Fernanda põe para cima. Lá vem a Virna. Deu defesa à Rússia. A bola é de cheque. A bola é brasileira. Vai bem na bola, Ana Paula. É o décimo primeiro ponto do Brasil. Onze para o Brasil, nove para a Rússia. E amanhã, hein? Sete e meia da noite. Prepare aí o seu coração. Vale o ouro. É o basquete feminino Brasil-Estados Unidos. Nicolina. Ana Flávia deixou para a Virna, que deixou para a Ana Flávia. E a Godina conseguiu aproveitar. Batendo a bola na saída de rede. Olha o Bernardinho aí. Onze Brasil, nove Rússia. Não é jogo fácil, não. É a grande Rússia, sucessora da União Soviética, que disputava todas as finais olímpicas, que tem quatro medalhas de ouro, três medalhas de prata. E o vôlei do Brasil tenta a sua primeira medalha olímpica. O bronze, que é muito importante. Saca completamente sem peso para tirar velocidade. Primeiro Ana Flávia, depois Fernanda, depois Virna. Olha o bloqueio brasileiro. Não deu para a Márcia Fuchegar. Se não toca na mão da Ana Paula, daria para a Márcia Fuchegar. Mas no que tocou na mão da Ana Paula, a jogada da Bactutina. A bola ficou na quadra brasileira. Onze para o Brasil, nove para a Rússia. Bactutina, direto para fora, vantagem do Brasil de novo. Repetindo para você, amanhã, sete e meia da noite. Pode ser a quarta medalha de ouro do Brasil. Nestes Jogos Olímpicos, Brasil e Estados Unidos no basquete feminino. É difícil, é. O time dos Estados Unidos é muito bom. Mas o basquete feminino do Brasil vem jogando muito. Triplo bloqueio do Brasil. A bola fica na quadra russa. Agora o duplo. Vem Virna. Vem Ana Flávia. Está defendendo muito hoje a seleção brasileira. Torcida gosta. Outra vez a bola na entrada de rede. Outra vez o bloqueio. A bola espirra. Depois de tocar nas duas mãos de Márcia Fuchegar vai para fora. Onze para o Brasil, nove para a Rússia. As duas seleções vão trocando vantagem. O Brasil leva vantagem de dois pontos no primeiro set. Márcia para Fernanda. Chamou a Virna. Soltou o braço do Virna. Não toca no bloqueio, não. Ela tentou o corredor. Jogou fora. É ponto da Rússia. E o Bernardino diz, por favor, não façam isso. Onze para o Brasil. Dez para a Rússia. Morozova. Márcia. É com a própria Márcia. Subiu, bateu. Tocou no bloqueio. Tocou na rede. Ficou do lado da quadra russa. A vantagem de um ponto. Onze a dez. Primeiro sete brigado. Vamos nos aproximando dos quatorze minutos. Os pontos saíram muito rapidamente. Por isso, onze a dez para o Brasil. Aí vem bloqueio brasileiro. Essa não deu. Tichenko. Trabalha no fundo da quadra. Vantagem outra vez para a Rússia. Artomanova. E ponto. Esse, o segundo. Esse outra vez em cima da Namosa. Ela não pode se abaixar para buscar essa bola baixa. Então tem que haver o que, Isabel? Uma proteção para ela na hora desse passe. Ela teria que estar jogando um passo à frente na quadra. Porque o problema existe no joelho da Namosa. E ela não pode se abaixar para pegar essa bola. Tudo bem, Galvão. O problema existe. Mas está havendo uma dúvida ali entre a Namosa e a Virna. Essa bola de quem que é? A bola está morrendo. E como a gente está vendo aí. A Virna deu uma mexidinha. Aí a Aninha já desarmou. E nessa bola, tudo. Caiu. Não tem muito o que fazer numa hora dessa. É claro que o joelho da Ana Moser prejudica ela. Por mais que ela tenha recuperado muito bem. Deu um show de bola na Olimpíada. Mas aqui e ali, uma jogadora sente. Sai de um jogo de 5-7 contra a Cuba. Vem jogar hoje, disputar uma medalha. Com um problema. Que ela não teve o tempo normal de recuperação. É natural que ainda esteja sentindo um pouco. Aí o Brasil de novo com o Márcia. Agora sim, usando o bloqueio. Tocou no bloqueio da Titchenko. Recupera a vantagem. O time do Brasil 11 para o Brasil. 11 para a Rússia. Vale medalha de bronze, amigo. É ali, ponto a ponto. 7 a 7. Mas está aí a seleção brasileira correndo atrás deste bronze importante. Nicolina. Jogada na... Fez a China. Aproveitou a Titchenko. A bola toca no bloqueio brasileiro e vai para fora. Nicolina. Aí vai para o saque. Com o passe da Ana Paula. A China brasileira. Devolução da jogada. Tentativa da Ana Flávia. Olha a bola batida direto para fora. Mas tocou no bloqueio. Se tocou no bloqueio, é ponto da Rússia. 12 para a Rússia. 11 para o Brasil. Volta à frente o time russo. É um momento delicado no set. 12 para a Rússia. 11 para o Brasil. Nicolina no saque. Virna. Fernanda. No capricho. Ana Moser. Solta o braço. Ana Moser. Essa é a Ana Moser. Veio lá de trás da bola de três. Soltou o braço e recuperou a vantagem para o Brasil. Está preocupado, muito preocupado o Bernardinho. A Rússia perdeu por 3 a 1 da China na semifinal depois de fazer 1 a 0. O Brasil perdeu de 3 a 2 depois de ter 1 a 0 e 2 a 1. E é ponto do Brasil. Tudo igual de novo 12 a 12. Bom, o saque da Fernanda. A bola voltou de graça. E o aproveitamento do Brasil. Isso que estava faltando ao Brasil. O Brasil sacou muito bem no campeonato. A Virna aí sacando um grande saque que ela deu. E está faltando isso até então nesse set. O Brasil está botando o saque muito em jogo. Tem que forçar mais. O time da Rússia é muito alto. Apesar da levantadora não arriscar muito, não variar muito, são jogadoras de 1,90m. Então, se a bola está certinha ali, fica fácil para virar. Então, o saque tem que ser forçado. O Brasil ganhou da Rússia no início da competição forçando o saque. Essa Tietchenko que saiu para a entrada da Ujienko tem 1,86m. Lá vem a Ana Moussa. E olha lá o bloqueio. O bloqueio duplo. Da Bactutina, número 4, tem 1,84m. E da Monozoba, número 2, que tem 1,88m. 13 para a Rússia, 12 para o Brasil. Tem que virar agora para tomar nesse primeiro set. Para virar agora com a Ana Flávia ali pelo meio. Na bola rapidinha, a bola de tempo no meio. O trabalho de Fernanda Venturini e Ana Flávia. Recupera a vantagem, o time do Brasil. Carpão vai à loucura. Ana Paula no saque. O passe não vem bom para a Nicolina. Bola aberta. Essa dá para pegar. Toca no bloqueio. Olha o contra-ataque. Fernanda ficou difícil. Mais o toque de bola da jogadora russa. A bola é brasileira. É ponto do Brasil. Tudo igual de novo. 13 a 13. Está só começando. Haja coração. Vale o bronze. 13 a 13 no primeiro set. Aí a bola chega certinha para a Nicolina. Funciona o bloqueio brasileiro. Ana Flávia joga para o outro lado. Vem insistindo o time russo. Bola de entrada de rede de segurança na quadra brasileira. Você viu lá o ataque da Batutina. 13 a 13. Ana Moser agora chegou na bola. Lá vem Virna. Que defesa fantástica da Godina. Mas a bola foi muito longe. Recupera a vantagem, o Brasil. O Brasil tentando chegar ao 14º ponto. Quem sabe nesse bloqueio no triplo. No bloqueio na cabeça da Ana Moser. Ainda volta certo. Lá vem Bloch de novo. Vem Bloch de novo. Ana Moser duas vezes. Bota no chão. É ponto do Brasil. É o 14º ponto do Brasil. 14 para o Brasil. 13 para a Rússia. É o primeiro set-ball. É importante vencer o primeiro set. O passe quebrado. É agora. É agora. No bloqueio. Direto para fora. Não toque ninguém. É ponto do Brasil que fecha o primeiro set. Brasil. 15 para o Brasil. 13 para a Rússia. O problema é que vale uma medalha. Então aí entram os nervos. Vamos lá. Dominando os nervos. 15 para o Brasil. 13 para a Rússia no primeiro set. Vai se aproximando a medalha de bronze. Já vence o primeiro set. A seleção brasileira. 15 a 13 do primeiro set em 18 minutos. Nós falávamos tanto da Nicolina. A levantadora. A número 3. Ela já tem 33 anos. Veterana. Mas nova aí na função de levantadora. Aí que a gente dizia que ela tem a jogada óbvia. Que a Isabel dizia que ela faz o mais simples. Ela não tem condições técnicas. Ela tem muita criatividade. Então ela explora a altura das jogadoras russas. 0 a 0. Virou a Rússia. Ana Moser. A bola não toca em ninguém não. Ela quis explorar o bloqueio. Mas a bola passou por sobre o bloqueio. Foi para fora. É ponto da Rússia. 1 para a Rússia. 0 para o Brasil. Está parada aí na Nicolina. Você não viu? A Ana Flávia dizia que a fiscal ali atrás tinha dado o toque de bloqueio. O Apro não aceitou. Virna ficou no bloqueio. No duplo de Godina e Artamonova. Olha só a altura delas. A Godina tem 1,90m. E a Artamonova também. E aí como é que faz? Complica. Ou se aproveita para abrir frente no segundo set. 3 para a Rússia. 0 para o Brasil. Seleção Brasileira não pode deixar repetir aí a história do jogo contra a Cuba. De vencer o primeiro set e amolecer no segundo. Isso que não pode acontecer. E dão o quarto ponto de graça. 4 para a Rússia. 0 para o Brasil. Esse filme eu já vi. Começou assim o segundo set contra a Cuba. Cuba abrindo 4 a 0 também. Parece que elas comemoram o set e dão um relaxamento. O passe não veio de novo. Ana Moser. Difícil. Bloqueio. Tríplo de Rússia. Bola no chão. 1 minuto e 30 de jogo. É fora dos padrões. É, o Bernardinho tem que dar uma de carpal agora e realmente ele deu. Porque principalmente se você reparar os dois últimos pontos foi falta de cobertura. A gente cortou a bola, bateu no bloqueio, mas amorteceu. Ela caiu suave na quadra brasileira. Então, e tinha realmente brasileiras ali. Duas brasileiras. Alguém chegava realmente a relaxamento que não pode ter. Vamos lá. Fernando, o passe chegou certo, veio a Virna. Diagonal aprofundada lá no canto da quadra. Consegue virar para o Brasil. Bernardinho foi lá. Deu uma chacoalhada. E ela já voltou diferentes. Essa coisa que não pode acontecer. Para ganhar medalha em Olimpíada, além de jogar muito, tem que ter concentração 100% do tempo. Você viu a Godina. Como ela buscou o corredor da Godina. Jogadora ainda jovem, 19 anos, mas tem 1,90m. É a própria Godina quem vai para o saque. Ana Moser, bem no passe. A bola rápida no meio com a Ana Paula. Aí é Fernanda Vettorini. Nicolina complicou toda a vida da jogadora russa, mas houve o toque de rede da Ana Moser. A Ana Moser disse que não. Você está vendo lá em cima o Barry Dragon, o americano. Mas quem marcou foi o ato aqui de baixo, o Zhang Zongku, da China. É, a Aninha deu um toquezinho, porque no replay deu para sentir. 5 para a Rússia, 0 para o Brasil. Mas ainda há tempo de recuperação nesse segundo set. Ana Flávia vai lá, toma o cartão amarelo. Aí o Bernardinho. E o cartão amarelo foi para o Bernardinho. Ele bronquiou aqui do banco. O cartão amarelo foi para ele, mas a capitã tem que ir lá receber o cartão amarelo do ato. Aí. Zhang Zongku. Segundo ato, que é chinês. Ana Flávia, na mão da Fernanda. Lá vem Márcia, complicou. Apenas deixou no bloqueio. E aí o Brasil se atrapalha e dá o sexto ponto de graça. Dá inteiramente de graça o sexto ponto para a Rússia. 6 para a Rússia, 0 para o Brasil. Neste segundo set. Ana Flávia, Fernanda, subiu Márcia, solta o braço. Volta Ana Moser, faz a cobertura. De novo Márcia, fica no bloqueio outra vez. Bate no paredão da Rússia. Volta no pé da jogadora brasileira. Sétimo ponto da Rússia. 7 para a Rússia, 0 para o Brasil. E o Bernardinho tem que pedir tempo. Tem que parar. Porque a coisa realmente se complicou. Isabel, o que acontece agora? Depois de você vencer um 7 de 15, 13. Aí entra relaxado. Toma 7 a 0 em 2 minutos, em 3 minutos de jogo. O que o técnico pode fazer? O que o time pode fazer na quadra? O time está muito desconcentrado. Eu acho que o Bernardinho, dando aquela bronca no tempo anterior que ele deu, é o caminho. Porque o time tem que acordar. É uma medalha que está valendo. Ele tem um banco também que compareceu quando ele precisou. A Leila. Aí que eu queria te perguntar, Isabel. Não seria o caso? O time brasileiro é o que menos muda as jogadoras na quadra. Quando fica errado assim, não é o caso de mudar alguém? O time brasileiro jogou muito bem os 5 primeiros jogos. O Bernardinho usou as atletas até para dar um pouco de ritmo do banco. Mas realmente não precisava mexer. No caso de hoje, eu acredito que daqui a pouco ele vai começar a lançar a mão. Vamos ver. Já vem o Brasil. Fernanda. Bola de meio com a Ana Paula. Está marcadíssima no meio. Outra vez ficou ali. Tem a ida para entrar. Tem que mexer. A Ana Paula não está conseguindo virar uma bola. Então vem a ida. Mais rápida na batida ali no meio. Mais experiência. 8 para a Rússia, 0 para o Brasil. Aí Fernanda. Lá vem Ana Moser. Puxa na diagonal e consegue virar. 4 minutos e 20. Neste segundo sete, a Rússia vai vencendo por 8 a 0. Também se buscar vai dar uma moral. Vai dar uma moral do tamanho do mundo. Aí Ana Moser. Vamos lá. Tem que forçar o saque agora. Não tem outro jeito. Subiu, soltou o braço. Forçou bem. Espetada na rede. A Nicolina. E a demora da Ana Flávia para chegar da cobertura. E essa bola só podia ir ali. Não tinha outro lugar. Batera. Não podia. Ela só podia deixar ali. 8 para a Rússia, 0 para o Brasil. Virna. Fernanda. Subiu a Virna. Fica no bloqueio. É o nono ponto da Rússia. 9 para a Rússia, 0 para o Brasil. Fernanda de novo. Ida faz a finta. Vem Ana Moser. A deixada de Ana Moser. A bola vem de graça. Ana Flávia. Na mão certinha. Da Fernanda. Pode escolher. Márcia. Agora ela viu bem. Agora ela viu bem. O espaço deixou na boa. O Brasil vira. O time pode até perder o sete. Não pode é perder aí. Abrir um 15-1, 15-2. Porque como é que volta para o terceiro? Ida. Nicolina joga para cima. Triplo do Brasil. Não deu sorte a Ana Flávia. Tocou na mão direita da Ana Flávia. Acabou caindo fora da quadra. Uma colocação para você, Isabel. Outra diagonal, ela virava sem problema. Então, está na hora da jogadora começar a lançar a mão de toda essa técnica que elas conseguiriam nesse tempo. Por exemplo, a Ful agora, com bloqueio duplo, subiu, explorou para o corredor. A Ful é uma jogadora que consegue fazer isso, corajosa. Bernardinho vai usar todo mundo agora. Aí a Filó entrando. Para aumentar o bloqueio. Entraram o Filó. E a Fofão. Fofão faz a passagem de fundo e vai para o saque. A Filó aumenta o bloqueio ali. Aí vai a Fofão para o saque. 10 a 0. Começa a mexer e alterar o time Bernardinho. Olha o bloqueio do Brasil. Funcionando ali com o Vila e a Filó. Porque elas cresceram. A Rússia teve que bater por cima. E finalmente faz o primeiro ponto o Brasil no segundo set. 10 para a Rússia e 1 para o Brasil. Vamos ver se funciona aí a nova formação. Nicolina chamou a China. Fechou bem a Fofão. Ana Flávia bate a Vila. Explora o bloqueio. Segundo ponto do Brasil. Acordou o time brasileiro. Precisa mexer. Fica com as mesmas seis. As jogadas marcadas. As jogadoras marcadas. Tem que mexer no time. Olha ele alterou inteiramente. Tem três novas jogadoras na quadra. Um bloqueio mais alto. A Fofão na amação. A ida. Olha o bloqueio tentando funcionar com a Filó. A bola vai para fora. A vantagem da Rússia. Aí o time russo para o saque. 10 para a Rússia. 2 para o Brasil no segundo set. Bom passe da Ana Moussa. Fofão trabalha bem no meio com a Ana Flávia. Explodiu a medalha no rosto da Morozova. Aí a Fofão deu velocidade à equipe. Saiu com uma bola pelo meio super rápida. Bloqueio da Rússia enorme. Mas não chega. Mulher muito alta. Então para ela se locomover no bloqueio fica difícil. Vamos ver o alto bloqueio do Brasil. A bola passa entre a Ana Flávia e a Filó. Entre as duas jogadoras mais altas do Brasil. Fernandinho tentou aumentar o bloqueio máximo aí nessa passagem de rede. Para compensar a altura das russas. E botar a Fofão a tentar mais criatividade. Está aí a Fofão. Usou a Ana Moussa. Na ponta. Partiu. Bateu. E a Ana Flávia viu a bola passar na sua frente. Ficou torcendo para que ela fosse para fora. A bola fácil dela botar o braço ali e trabalhar. Olha só. Aliás foi a Filó. 11, Rússia 2, Brasil. Uma péssima o passe da Ida. Tentou arredondar. Fofão. Ainda ela trabalha. Ida. Virna. Bota de graça. 11 a 2 para a Rússia. Contra-ataque russo. Olha, Desmico. A jogada na finta na Desmico. A batida em cima da Ida é o décimo segundo ponto da Rússia. 12 para a Rússia, 2 para o Brasil. O Brasil venceu o primeiro set por 15 a 13. E se perdeu inteiramente nesse segundo set. Ida no passe. Para Fofão. Bola de meio. Está mexendo mais. Variando mais. Está mais criativa que a Fernanda. Recupera a vantagem do Brasil. Aí a batida rápida de meio. Você viu como a Nicolina e a Morozova se atrapalharam ali. A capitana Flávia. A bola da Nicolina. Chamada a bola batida de trás. Toca no bloqueio brasileiro. Deu contra-ataque. Ida. Vem para levantar. Para a Ana Mouser. Solta o braço. É ponto do Brasil. Mudou inteiramente o time. Melhorou. Dava 10 a 0 para a Rússia. Agora está 12 a 3. Depois das mudanças. O Brasil fez 3 pontos e a Rússia 2. E olha aí. Tem a chance de fazer o quarto. Porque a bola veio quebrada. Olha o bloqueio. Vem Virna. Vem Fofão. Bola muito baixa. Muito baixa para a Ana Flávia. Bloqueio brasileiro. Bem da ida no meio. Bola na entrada. Duplo do Brasil. Outro bloqueio brasileiro. Ana Mouser. Outro bloqueio brasileiro. Ana Mouser. Contra-ataque. A chance. No quarto ponto. Virna. Não toque ninguém. Nitidamente ela tentou estourar a bola em cima do bloqueio. A bola passou entre as mãos da Rússia. E foi para fora. Mas é outro time na quadra. Agora é um jogo igual com a Rússia como foi o primeiro set. Ana Mouser. Fofão. Filó. Bate Filó. Na diagonal. Defesa. Contra-ataque russo. Bola de trás. Deu sorte. A Rússia ainda estava ali lá. Se roscou na fita. A bola caiu lenta. Na quadra brasileira. O décimo terceiro ponto russo. 13 a 3 para a Rússia no segundo set. Tchenko. Bom passe da Ana Mouser. Fofão no meio com a ida. Trabalha essa bola no meio. Insiste nessa bola no meio. As russas agora tem três preocupações. As duas bolas de ponto e a no meio. Elas não tinham essa preocupação. Filó. 13 a Rússia. 3 Brasil. Nicolina. Bota para cima. Duplo do Brasil. Funciona o bloqueio. Lá vem de novo. Ida e Fofão. Ida bota no chão. É ponto do Brasil. É o quarto ponto brasileiro. O Carpão já olha ali de lado. Já está armando o que ele vai falar. É o bloqueio perfeito da ida. A ida entrou. Deu um ritmo diferente a equipe. L e Fofão. Muito bem. Vamos lá. O Brasil atrás do quinto ponto. Lá vem o bloqueio outra vez. Agora passou pela ida. Não deu para a Ana Flávia fechar na diagonal para fazer a defesa. Recupera a Rússia. Vantagem 13 para a Rússia. 4 para o Brasil. Godina. É 390 de altura. É fácil. Aí a Fofão. Chamou a bola de trás. Soltou o braço. O Filó deu defesa contra o ataque da Rússia. Bloqueio brasileiro. Bem a Filó. Aí a Fofão. Solta o braço. A Ana Moser. Bate a Ana Moser. Pega no bloqueio. Volta na quadra brasileira. É ponto da Rússia. Décimo quarto ponto da Rússia. 14 para a Rússia. 4 para o Brasil. Em apenas 12 minutos. Primeiro 7 e 15 para o Brasil. 3 para a Rússia. Godina de novo. Na mão da Fofão. E aí o décimo quinto ponto russo. Fecha a Rússia. O segundo set com extrema facilidade. 15 a 4 em apenas 12 minutos. Primeiro set em vitória brasileira. 15 a 13. Brigado. Ponto a ponto ali. Em 18. Todo mundo sem problema nenhum. Mas nesse ponto eu concordo com você. Se você não está bem. Não está no seu dia. E tem uma jogadora no banco. Que entrou e entrou melhor. Eu acho que ela deve ter uma chance. No caso aí deu uma tremenda jogadora. A Fofão entrou também muito bem. Mas esse jogo vale uma medalha. Então ninguém melhor que o Bernardinho. Para saber como conduzir nesse momento. Como resolver o problema que o Brasil tem agora. Esse 1 a 1. O Brasil é superior. Então tem que botar a cabeça no lugar. Talvez seja o caminho botando a equipe titular. Vamos lá. E a Ana Paula já funcionou na primeira bola. E lá vem o bloqueio brasileiro. Mas a bola ficou de graça para Tichenko. Recupera a vantagem. A Rússia 0 a 0. Só não pode deixar fugindo para cá. É o terceiro 7 a 1. O Brasil venceu o primeiro 15 a 13. A Rússia venceu o segundo 15 a 4. O passe para a Fernanda foi um horror. Ela conseguiu consertar. Aí vem a Fernanda. No capricho. E a Ana Moser partiu. Bateu no bloqueio. Bola brasileira. Recupera a vantagem ao Brasil. Olha só o Nicolai Carpão. Confesso que eu tinha vontade de saber falar russo só para saber o que ele está falando. O Chua fala, Galvão. Então a gente tem que botar ele para ouvir. Mas aos gritos assim deve ser difícil de entender. Zero Brasil, zero Rússia. Tichenko. Aí a bola na mão da Fernanda. Trabalhou no meio com a Ana Paula. Saiu muito fraca a bola. Essa dá bloqueio do Brasil. Insiste a Rússia. Bola lá na ponta. Duplo brasileiro. A bola toca no bloqueio do Brasil e vai para fora. E é o primeiro ponto da Rússia. Um para a Rússia. Zero para o Brasil no terceiro set. O vôlei do Brasil tem que recuperar. Para mim é a alegria de jogar. Isso é que é importante. Porque é um vôleibol alegre. Está meio triste depois da derrota com o Cuba. Tem que recuperar a alegria. Aí a Virna. Deixou de graça na mão da Nicolina. Lá vem bola batida da linha de três. E é o segundo ponto da Rússia. E agora sair com a equipe titular, tudo bem. A gente só não pode esperar muito para usar esse banco. Porque o Brasil tem um banco bom. As jogadoras têm comparecido. Tem entrado muito bem quando tem sido necessário. Então 10 a 0. Fica muito difícil. Você vindo do banco, o melhor que você esteja, conseguir. Olha aí. Bernardinho mexendo. Tentando lançar a mão da Filó. Vai entrar de novo a Filó no lugar da Virna. Que passou por um momento ruim agora. Deixou uma bola de graça. Recebeu uma bola de toque. Deu de graça para a Rússia. 3 a 0 Rússia. Fernanda. Consegue virar pela segunda vez nesse sete ali pelo meio. Ana Paula. 3 para a Rússia, 0 para o Brasil. Repito a palavra, a chave é alegria de jogar. Esse time é um time alegre. Não pode jogar com essa expressão assim. Tem que ter alegria de jogar. O vôleibol do Brasil é um vôleibol criativo. Tem que ter alegria. Ana Paula. Passe é ruim. Essa dá bloqueio para o Brasil. Olha a bola deixada. Vem o trabalho. Márcia Ful. Joga para cima. Filó. Bate Filó. Fica no bloqueio. Nicolina. Tem a chance de Nova Rússia. Bloqueio do Brasil. E o ponto do Brasil. Primeiro ponto no terceiro sete. 3 para a Rússia. 1 para o Brasil. Aí a repetição. O triplo brasileiro como cresceu ali em cima da Godina. Tem o saque do Brasil. Ana Paula. Outra vez o passe é ruim. Outra vez dá bloqueio. Abriu o time brasileiro para a defesa na Mose. Podia ter crescido um triplo imenso ali em cima. A bola que vinha batida de trás. Perde a chance de fazer o segundo ponto. Aí a Godina. Passe da da Mose. Subiu o Márcia Ful. Bate na diagonal. Mete a mão na bola. Batutina. Recupera a vantagem do time brasileiro. É preciso que a Márcia Ful grite também. Que isso faz parte desse ritual desse time brasileiro. É, a Ful está acordando agora. Porque ela está vendo que pode perder o jogo. Se der bobeira, perde para a Rússia. Apesar de ser superior. A Rússia está acostumada a decidir para a final. O Carpão não vai dar de graça esse jogo. Está usando todo mundo. Mexeu, meteu a jogadora número 6, a Godina. Que está arrebentando. Então a Márcia Ful tem que acordar mesmo. Incendiar a equipe. Porque normalmente é ela quem consegue incendiar a equipe. No jeitão dela. Três para a Rússia, um para o Brasil. A Ful é responsável por essa alegria que você falou. A Ful é aquela que traz essa... Anima a equipe. Ela tem que se tocar. Olha o passe. Está quebrado o passe russo. Outra vez. A bola vem baixa. Tem que dar contra-ataque. Ana Moser. Para a Márcia Ful. Salta o braço, Márcia Ful. Aí o time russo. A bola deixada. Ana Moser. Fernanda. Vem lá de trás. Filó. Bate. Filó. E ponto do Brasil. Segundo ponto do Brasil. Está na hora de acordar. Terceiro, sétimo. Primeiro, Brasil venceu 15 a 13. Segundo, a Rússia venceu 15 a 4. Vale o bronze, gente. É inédito para o voleibol feminino do Brasil. Essa é a hora. Essa geração precisa dessa medalha. É ponto do Brasil no ex. Tudo igual 3 a 3. Brasil. A bola da Filó caiu. Olha só. Bem dentro da quadra ali. Tudo igual 3 a 3. Vamos lá. Vamos buscar. Correndo atrás. Forçou a Filó. Essa foi demais. Essa foi para fora. Mas conseguiu tirar o prejuízo. Está perdendo por 3 a 0. Amanhã tem o ouro. No basquete feminino. Brasil e Estados Unidos. Às 7h30 da noite. Prepare o seu coração. E também vai para fora. Saiu por pouco. Teve confiança ali, Ana Moser. Saiu por pouquinho. Ana Flávia é quem vai para o saque. TV americana deu uma perdida aí. Voltou no Carpol. Saiu, voltou. Ana Flávia. Tudo igual 3 a 3 no terceiro sete. Aí Ana Flávia. A bola sem peso. Se complica o time russo. Vem de graça. É só trabalhar. No capricho. Fernanda. Bola no meio. Ana Paula. Agora Fernanda e Ana Paula começam a acertar essa bola rápida de meio. É a terceira vez que ela trabalha ali no meio com a Ana Paula. Ela põe no chão. É ponto do Brasil. 4 para o Brasil. 3 para a Rússia. Vamos lá, Marcia. Vamos incendiar o time aí. Para recuperar a alegria, como disse a Isabel, o time brasileiro é melhor. Olha a Marcia como fechou ali no meio com raça, com vontade e não deu para a Ana Moser. 4 Brasil, 3 Rússia. Terceiro, 7. 1 a 7 para cada lado. Está bem viajado o time russo. Olha o passe da Marcia para a Fernanda. Bola no meio. Agora marcada. Está vendo o paliço e se situa da hora. O duplo estava em cima ali. É o quarto ponto. A Rússia chega à igualdade. Tudo igual 4 a 4. 15 e 13 Brasil. Primeiro 7, 15 e 4. Rússia o segundo no terceiro. 4 a 4. Fernanda chamou a Ana Moser. Soltou o braço a Ana Moser. Agora posicionou bem o corpo. Bateu na diagonal. Tirou do bloqueio. Aí a expressão séria da Ana Moser. Quer ir buscar. Fernanda no saque. Bom o saque da Fernanda. Veio aberta a bola para a Nicolina. Duplo do Brasil. Bate no corredor. Como já disse. A Isabel Godina está arrebentando com o jogo. Nicolina no saque. Márcia for no passe. Fernanda. A finta. Lá diz Mico. Márcia. Deu cobertura do Brasil. Agora complicaram tudo. Ainda dá para buscar. Filó. Mergulha. Fernanda. A bola passa. A torcida gosta. Vem bloqueio do Brasil. Mas não deu tempo. A Filó não tem tanta rapidez. Tanta velocidade ali atrás para fazer a passagem de fundo. A bola caiu. Eu acredito que o Bernardinho ainda vai mexer na equipe nesse set. A equipe melhorou. Mas ainda não está fazendo o que o Bernardinho quer. Nicolina no saque. Ana Moussa no passe. Fernanda. Bola para bater na Desmico. A Márcia Ful só deixou para lá. Lá vem a Rússia. Ponto russo. As russas aproveitam praticamente todos os contra-ataques. Esse aqui é o problema. Seis para a Rússia. Quatro para o Brasil. Aí Ana Flávia. Rápida. Bola de meio. Chamadinha da bola de meio ali com a Ana Paula. Recupera a vantagem do Brasil. Seis para a Rússia. Quatro para o Brasil. Nicolai Karpol. O técnico russo. Vamos, Ana Moussa. Solta o braço mesmo. Isso. Para complicar o time russo. Duplo do Brasil na marcação. Ana Moussa tenta mergulhar ali atrás. A bola tinha tocado no bloqueio. Não deu. Volta. Vantagem para a Rússia. Seis para a Rússia. Quatro para o Brasil. Tichenko no saque. Passe bem quebrado. Bem difícil. Filó. Consegue virar. Entrou bem no jogo. Filó. É ela aí. Jogadora mais alta do time brasileiro. Vantagem para o Brasil. Ana Paula vai para o saque. Marcia Fou filou. E Ana Flávia. Essa rede é boa para o bloqueio. Esse é o momento bom para o bloqueio. Lá vem o bloque do Brasil. Ela passou pelo bloqueio. Não deu para fechar a Ana Paula. Vantagem Rússia de novo. Aí vem a batida forte da Marcia Fou. Voltando a vantagem para o Brasil. Aí o número 5. Você vê aí o Xenco. Que é titular. Não estava bem. O técnico tirou. Seis para a Rússia. Quatro para o Brasil. Aí Marcia Fou. Tem que forçar no saque. Forçou demais. Jogou para fora. Hoje à noite. Às 11 da noite. Você tem a final. O ouro. Do basquete masculino. É o Dream Team. O time americano. O Dream Team. Contra a Iugoslávia. Garantia de um grande espetáculo. Olha a China. Chamou na China. A Fernanda. Com a Ana Flávia. Essa bola aí. Que a cortadora. Vem pela frente da levantadora. Faz que vai bater ali. Dá a volta. Gira por trás. E conseguiu virar para o Brasil. Aí afilou. Bom o saque. Bom o saque. Nicolina. Jogou para cima. É bola marcada. Vem o Brasil. Bloqueio. Ela toca no bloqueio. Dona Moser mais cai na quadra brasileira. Tem que tentar um bloqueio mais ofensivo. Nessa bola batida de trás. Essa bola batida atrás da linha dos três metros. O bloco tem que ser mais ofensivo. Seis Rússia. Quatro Brasil. É o terceiro. 717 para cada lado. Ana Paula. Bola de cheque. Fernanda trabalha bem. Marcel Esquedela levanta para o Ana Moser. Solta o braço. Fica no bloqueio. Fernanda insiste. Ana Moser de novo. Bate no bloqueio. A Rússia tem o contra-ataque. Olha a bola no meio. Elas estão virando todas. Estão virando todas. Sétimo ponto da Rússia. Sete para a Rússia. Quatro para o Brasil. Três pontos. A diferença tem que ir buscar. Vale o bronze. O Brasil venceu bem. O primeiro sete, 15 a 13. Depois perdeu o voleibol. Ana Paula. Fernanda. Ana Moser subiu. No bloqueio de novo. Mas agora explorando o bloqueio. Indo para fora. A marcação em cima da Ana Moser é muito grande. Todo mundo sabe da potência. Tem sempre um bloqueio enorme. Ela não tem que tentar bater para o chão ali. Tem que tentar explorar o bloqueio. Tentar bater para o chão. Volta no pé. Olha a Rússia. Ana Flávia fechou ali. Tive até impressão que a bola ia para fora. Direto tocou no braço da Ana Flávia. Eu acho que um ponto problemático do Brasil tem sido o saque. O saque brasileiro era o melhor da Olimpíada. Realmente, de todos os times, o melhor saque era do Brasil. Não está existindo o saque do Brasil até agora. A Filó entrou, fez um ace e deu um bom saque ainda há pouco. Mas as outras que estavam sacando bem, que a Filó era reserva, não estão sacando simplesmente nada. Aí a Fernanda tenta forçar no saque. Chega redondinho e na mão da Nicolina. Mas dá contra-ataque brasileiro. Márcia subiu a Ana Moser. Bateu e é ponto do Brasil. É o quinto ponto. Isso é importante. Aproveitar os contra-ataques. Quinto ponto no Brasil. Sete para a Rússia, cinco para o Brasil. Vamos lá, Fernanda. Daqui a pouco ele vai colocar na quadra a Gratheva. Vai trocar a levantadora, o técnico russo. Fechou bem ainda na diagonal. A Fernanda, a bola bateu no seu ombro praticamente. Espirou vantagem para a Rússia. Nicolina vai para o saque. Aí a Ana Flávia. Sete para a Rússia, cinco para o Brasil. Ana Moser, Fernanda, no capricho. Márcia Ful. Não toque ninguém. Não toque ninguém. É ponto da Rússia. Oitavo ponto russo. Oito para a Rússia, cinco para o Brasil. Finalmente vai entrar a Leila. No lugar da Márcia Ful. Substituição que tinha que ter sido feita no jogo contra Cuba. Essa se estava com febre. Mas, meu amigo, medalha de disputa de ouro, de prata. Quarenta graus de febre é pouco. Se atrapalha a Ana Paula ali no meio. E é ponto da Rússia de novo. Vai dando de graça outra vez a seleção brasileira. Nove para a Rússia, cinco para o Brasil. Cadê o sorriso? Está faltando. Ana Moser. Fernanda. Subiu a Ana Moser. Solta o braço. Nicolina vai na defesa. Essa não volta mais. Começa a crescer o jogo da Ana Moser. Isso o Brasil precisa. Nove Rússia, cinco Brasil. Vamos lá, Ana Moser. Vamos ver se entra um saque bom. Solta o braço. Passe bem certinho. Aí complica. Olha só. A jogada rápida com a batutina. No meio. Passe vindo certo na mão da Nicolina. Fica fácil para ela jogar. Tietchenko. Vem buscar a Fernanda. Chamou a Leila. Soltou o braço na primeira. Deu contra-ataque da Rússia. Olha a bola batida. Toca na mão da Ana Flávia. É o décimo ponto da Rússia. Está difícil. Dez para a Rússia. Cinco para o Brasil. Dez para a Rússia. Cinco para o Brasil. Zabé, é verdade que a gente pediu aqui as alterações. O Bernardino está mexendo. Mas está difícil. Está difícil. Agora é claro que a Leila entrou fria do banco. Ela não pode entrar e resolver um problema. Sendo que o voleibol se joga em seis. Então eu acho que o Bernardino está tentando. Está lançando mão do banco. Está certa. A Filó entrou muito bem. Apesar da Virna ter vindo bem na partida. A Filó entrou com outro ritmo. Talvez esteja ajudando até por isso. E tecnicamente está muito bem. A Leila acabou de entrar. Entrou quente na primeira bola com coragem. Só que não virou. Mas vem do banco. É difícil uma jogadora vir do banco fria. E entrar resolvendo o problema. Vamos lá. Tem muito jogo pela frente. Subiu a Filó. Entrou bem a Filó no jogo. Vira mais uma aqui. Ela que entrou no lugar da Virna. É. E agora ele vai lançar a mão da Ida pelo meio. Que é uma jogadora excelente. Que tem um super bloqueio. Que é uma jogadora que tem uma outra característica de ataque. Tem um movimento de braço. Que é até estranho. Então fica difícil. Por mais que a Ida seja baixa. Para o bloqueio marcar. Vamos lá. Dez para a Rússia. Cinco para o Brasil. A hora é agora. Ana Paula. Bom saque. Nicolina. Botou para cima. Duplo do Brasil. Toca no bloqueio. Quem é que vai? Fica difícil para a Filó. Porque até pela característica física dela. Ela é lenta para partir atrás dessa bola. Então ela não pode partir atrás dessa bola. Ana Moser. Fernanda. Subiu a Filó. Solta o braço. Toca no bloqueio. Está virando todas a Filó. A Filó dá um prejuízo atrás realmente. É uma jogadora. Mas uma jogadora de ataque. Uma jogadora que tem muita força. Muito alto. É um pouco lenta. Então no fundamento atrás. Ela dá um pouco de prejuízo. Mas na rede. Está dando lucro. Olha a Leila forçando o saque. Esse passe veio aberto. Esse é daqueles que dá defesa. Sobe o bloqueio. Ana Moser. Esse é daqueles que dá defesa. Olha a bola erguida. Subiu Ana Moser. Solta o braço. Ponto do Brasil. Sexto ponto do Brasil. É hora de jogar. Hora é essa. 10 para a Rússia. 6 para o Brasil. Aí a Leila que forçou bem o saque. O passe veio aberto. Por isso deu defesa. Vamos ver. Aí forçar de novo a Leila. Força de novo. Agora o passe chegou certinho. Na mão da Nicolina. Bola de entrada. Triplo do Brasil. Para fora. Para fora. Para fora. Não toca no bloqueio. É ponto do Brasil. Tenta encostar a seleção brasileira. Aí tudo começou com o saque da Leila. O passe estourou. Ela teve que jogar para a ponta. O triplo chegou bem como a gente viu aí. Outro bom saque. 10 a 7. Lá vem bloqueio brasileiro. Olha o bloqueio do Brasil. Começa a crescer no jogo do time brasileiro. Essa vai lá na ponta. Sobe o duplo. Ninguém vai. As quatro lá atrás abertas esperando. Alguém tem que fechar essa cobertura ali no meio. 10 para a Rússia. 7 para o Brasil. Olha só. A bola cantada que ia ser deixada ali. Lá vem o saque russo. Capricha no passe. Para a Fernanda. Com a ida na China. Na velocidade da ida vira o Brasil de novo. E volta a vibrar o time na quadra. Isso é que é importante. 10 para a Rússia. 7 para o Brasil. Se o time é melhor. Se tem mais voleibol. Se já venceu por 3 a 0 na primeira fase. Tem que acreditar e ir para cima. Bom saque de novo. Olha o bloqueio do Brasil. E é ponto brasileiro. Oitavo ponto do Brasil. 10 para a Rússia. 8 para o Brasil. Vai encostando a seleção brasileira. Filó. Lá no fundo. Para a Nicolina. Triplo brasileiro na marcação. Essa ficou na quadra do Brasil. Pegou na mão da Ana Moser. Aquela história. A Isabel está fazendo um gesto aqui. Se você pudesse ver. Ela está esticando a mão. Ou seja. Ela quer um bloqueio. Esticando o braço por cima da rede. Para ser um bloqueio ofensivo. Para que a bola não bata e caia na quadra brasileira. Olha o passe para a Fernanda. Com a ida de novo. O que é bom. Repete. Repetiu a jogada. Ganhou velocidade o time brasileiro com a entrada da ida. 10 para a Rússia. Oito para o Brasil. O Brasil encosta. É o terceiro. Sétimo. Primeiro. 15 a 13. Brasil no segundo. 15 a 4. Para a Rússia. Daí a ida no saque. Forçando o saque. Nicolina. Bola abaixa. Quase deu defesa da Leila. Vantagem da Rússia de novo. Bernardinho de Tuari. Vamos na bola. Vamos na bola. Vem de viagem o time russo. Bom passe da Namosen. A bola erguida para Filó. Vai dar defesa. Vai dar contra-ataque russo. Bola vem de graça. Tem que trabalhar com cuidado essa bola. Filó. Fernanda. No capricho. No capricho. Ana Mose. No capricho. No bloqueio. Dá para trabalhar de novo. Fernanda. De segunda. Não está dando na força. Vai no jeito. Essa bola dá moral no jogo. Num rali assim. Uma bola dessa dá moral no jogo. 10. Rússia. 8. Brasil. Fernanda. Bom saque da Fernanda. Se voltar vem de graça. É para trabalhar. Ficou difícil. Leila. Subiu. Bateu. Deu defesa da Rússia. Nicolina joga para cima. Lá vem bloqueio brasileiro. E dá na marcação. Mas a bola vai para fora. Perdeu o contra-ataque. O time do Brasil não pode perder contra-ataque no jogo desse que vale medalha. 10. Rússia. 8. Brasil. As 15 para 5. Tem a final do futebol. Argentina e Nigéria. Lá vem Brasil. Isso menina. Solta o braço. Mete bronca. 10. Rússia. 8. Brasil. Ana Moser vai para o saque. É hora da viagem. É hora de caprichar o saque. Você estava vendo o replay aí. A batida firme da Leila. Lá vem Ana Moser. Solta o braço. Ana Moser. Põe o saque. O passe vem aberto. Triplo brasileiro. Toca no bloqueio. E dá. Olha isso. Capuliu. 10 para a Rússia. 8 para o Brasil. 15 para as 5 hoje. A final do futebol ao vivo. Argentina e Nigéria. 7 da noite. Capítulo inédito de Vira Lata. E logo depois as notícias do Jornal Nacional. Que hoje começa mais cedo. As 10 para as 8 da noite. O Janko foi quem foi para o saque. No meio. A bola trabalhada legal com o Ana Paula. Recupera a vantagem o Brasil. Já passou por um momento muito mais difícil no 7 o Brasil. Jogava mal. Perdi a 10 a 5. Voltou a jogar bem. E está 10 a 8. Ana Paula. Capricha o saque em cima do Janko. A bola abriu. Se vier vem de graça. Tem que aproveitar esse contra-ataque. Veio alta. Quem é que passa? Ana Paula para a Fernanda. No capricho. Leila. Isso menina. Abre o sorriso. Vibra muito. Nono ponto do Brasil. Ana Paula de novo. Bom momento do Brasil no 7. Olha a bola sem peso. Para tirar a velocidade. Vem marcação brasileira. Tirou a velocidade da bola. Na bola sem peso. Tirou a velocidade do ataque. Foi para a marcação. Bloqueio. Bala no chão. Chega a igualdade no Brasil. Tudo igual outra vez. 10 a 10. Pede tempo. O Carpal. Quer ouvir? Escuta só. Aí o bloqueio brasileiro. A torcida vibra de lá. Olha só a vibração. Na filó. Você viu agora há pouco o sorriso da Leila. Voltou a ser a seleção brasileira. Estava sendo um time de robô. E esse não é o vôlei do Brasil. A Ida entrou muito bem. A Rússia. Aí o saque aí da Godina. Passe brasileiro. O Ana Moser. Olha a bola. Para a Ida. Chamou a Leila. Bateu a Leila. Tentou o corredor. Jogou para fora. Décimo primeiro ponto da Rússia. 11 para a Rússia. 10 para o Brasil. Tem que virar essa bola. Godina no saque. Ana Moser. Fernanda. Chamou. Filó. Bateu. Toca no bloqueio. Vai dar contra-ataque russo. Tem que marcar nesse bloco. A bola vem de trás. Se atrapalha toda a Godina. Ela que vinha desequilibrando o jogo. Se atrapalhou toda a Godina. 11 para a Rússia. 10 para o Brasil. Importantíssimo este terceiro sete. Aí o saque da Leila. Nessa passagem outra vez o Brasil fez dois pontos. Vem bloqueio brasileiro. O Ana Moser tenta a defesa e não consegue. Vantagem outra vez para a Rússia. Segue na frente a Rússia. 11 para a Rússia. 10 para o Brasil. Se vem de costas a Ana Moser. A repetição do lance. Mas a bola já está em jogo. Lá vem a ida para virar de novo. A terceira jogada. A terceira China que é na arma ali com a Fernanda. É essa rede. A rede 4 em 2. Quando a Fernanda está na rede. Então só tem duas atacantes. Estava dando muito prejuízo. Entrada da ida. Ela está dando uma velocidade nessa bola de trás. Na China. Então está abrindo o bloqueio da Rússia. Bom saque da Filó. A bola vem meio quebrada. Lá vem o Brasil. Cadê essa cobertura, gente? A segunda vez igual. Um triplo sobe. As outras três se posicionam muito atrás. Aí fica fácil para a jogadora Rússia pingar atrás do bloqueio brasileiro. 11 Rússia. 10 Brasil. E tinha entrado bem o saque da Filó. Monozoba vai para o saque. Ana Moser. Ficou difícil para a Fernanda. Subiu Ana Moser. Bate no bloqueio. Vai para fora. Vira o Brasil. Aí outra vez para o saque. O time brasileiro. Lá vai a ida para o saque. A rede tem a Fernanda. Tem a Ana Moser. Tem a Ana Paula. A ida vem buscar aqui o canto da quadra. Você está vendo aí o placar? Está aí a ida. Capricha no saque sem peso nenhum. Nicolina. Olha o Brasil. Deu marcação na primeira bola. É caprichar agora. O duplo por ali. Ida bem. Deu contra-ataque. Fernanda. Solta o braço, Ana. Solta o braço, Ana Moser. Bota no chão. Vibra a galera. 11 para a Rússia. 11 para o Brasil. Vai buscar de novo a igualdade. Está na hora de passar na frente agora. Essa é a bola. Vibrou muito a Ana Moser. Ida vai para o saque. Vamos ver se ela dá o saque de novo sem peso. Não. Ela bota no fundo. Vem para a Nicolina. Olha a marcação brasileira. Quase deu para a fila. Olha, chega ali atrás. Recupera a vantagem. A Rússia tudo igual de novo. 11 a 11 no terceiro set. Já vamos com 23 minutos no terceiro set. O mais longo deles. Vem o saque russo. Elas não perdem o saque. Fernanda. Chamou na Moser. Bateu na Moser. Toca no bloqueio. Dá contra-ataque russo. Nicolina pelo meio. Olha a bola da Rússia. Defesa brasileira. Mas a bola vai para fora. É ponto da Rússia. Aí é o voleibol do robô da Rússia. Faz aquilo certinho. Não perde o contra-ataque. 12 Rússia, 11 Brasil. O saque lá no fundo. Filó. Fernanda. Vira o Brasil de novo. Essa jogada rápida no meio está funcionando. Com a Rússia e agora com a Ana Paula. 12 Rússia, 11 Brasil. Outra vez está no prejuízo o time brasileiro no set. Mas perdi esse set por 10 a 5. 12 a 11. Olha o saque. A bola chegou. Para Nicolina. Quem é que vai? No bloqueio. No duplo do Brasil. Não fecha, Filó. Bota a bola no chão. Aí o Bernardinho. É difícil para a Filó ter essa movimentação. Ali atrás fazer o fundo para ela é muito difícil. Ana Moser. Fernanda. Bola rápida. Outra vez de meio com a Ana Paula. Vira o Brasil outra vez. Tem a vantagem de não ver a Ana Moser. Vai para o saque. Fica sempre a esperança que ela consiga um saque forte. Consiga quebrar o passe russo. E complicar o ataque da seleção da Rússia. Aí vem a Ana Moser. 12 Rússia, 11 Brasil. Subiu a Ana Moser. Soltou o braço. Mas veio certinho na mão da Nicolina. Triplo brasileiro. Vem na mão da levantadora. Mas vem muito rápida a bola. Só resta para ela empinar na ponta. Bola de segurança. Aí o triplo cresceu. 12 a 12. Chega a igualdade de novo o Brasil. E alteração. Vai sair a Ana Moser. Vai entrar a Fofão. Vai fazer o fundo ali atrás. Melhorar essa defesa. Que tem a Fernanda. Que tem a Ida. Que tem a Fofão. Fica uma defesa boa ali atrás. Está aí a Fofão. Capricha o saque. É bom. Embaixo. Outra vez a bola de ponta. Outra vez bloqueio do Brasil. Vem bola de ponta de novo. Agora é o triplo. Subiu o triplo. A bola toca no bloqueio brasileiro. E vai para fora. Recupera a vantagem do time da Rússia. Então vai voltar a Ana Moser no lugar da Fofão. Ela entrou só para fazer o saque. É aquela passagem de fundo ali. Tentar a defesa ali atrás. 12 Rússia, 12 Brasil. É o terceiro set que já vai a 26 minutos. Vale a medalha de bronze nos Jogos de Atlântica. Medalha inédita para o voleibol feminino do Brasil. Tietchenko no saque. Leila. Bem. No passe. Olha a bola. Rápida. Mas vai para fora. E outra vez a Rússia volta à frente. 13 a 12. Não consegue passar à frente o time brasileiro. Pé de tempo, Bernardinho. 13 para a Rússia. 12 para o Brasil. Espera, espera, espera. Para ela não subir junto com o ataque da Rússia. Porque você está jogando contra um ataque muito mais alto que o teu. Então você pulando depois, você tem uma chance de conseguir tentar que a bola bata no seu bloqueio. Vamos lá. Tentando virar essa bola. Filó. Entrando embaixo. A Isabel, você está entrando embaixo. Você entrou embaixo da bola. Aí jogou fora. 14 a 12 para a Rússia. É set point para a Rússia. Tem que virar agora. Leila, se atrapalha. O passe é ruim. Ana Moussa. E lá vai. Filó. Subiu. Bateu. Explodiu na Rússia. Houve um toque na rede da jogadora russa. O Brasil salva o set point. Num péssimo passe, vem o levantamento de bola da Ana Moussa lá de trás. 14, Rússia. 12, Brasil. Ana Paula vai para o saque. Tenta permanecer vivo no set. O time brasileiro. 1 a 1 em set. 14 a 12 para a Rússia. Ficou exprimida a Nicolina. Bloqueio do Brasil. Deu cobertura. Contra-ataque. A bola erguida para a Ana Moussa. Ela é baixa. Mesmo assim ela bate e vira e faz o ponto. 14 para a Rússia. 13 para o Brasil. Encosta de novo. Mas tem que ser com sofrimento. 14, Rússia. 13, Brasil. Aí Ana Paula de novo para o saque. Capricha no saque. Esse passe chegou certo. Lá vem marcação. O duplo do Brasil. Toca no bloqueio. Tem contra-ataque. No capricho. Fernanda. Agora subiu. Leila. Vai buscar de novo o Brasil. 14 a 14. Fica tudo igual de novo. Quem sabe agora que foi buscar 10 a 10. 11 a 11. 12 a 12. Agora 14 a 14. Emoções no terceiro set. Ana Paula vai para o saque. Se concentra muito. Capricha no saque. O saque é bom. Lá vem defesa brasileira. Lá vem bloqueio. Consegue virar a Rússia. Godina que vira todas. Conseguiu virar. 14 para a Rússia. 14 para o Brasil. Estava 14 a 12. O Brasil foi buscar. Está aí a Godina. O passe na mão da Fernanda. E da essa não entrou no tempo certo. Tem contra-ataque russo. Bloqueio. O Brasil vai para a defesa. A bola erguida. Ana Moser bate. Toca na fita. Lá vem a Rússia. Triplo bloqueio do Brasil. A bola para fora. Erraram. Finalmente elas erraram uma. Finalmente erraram o contra-ataque. 14 a 14. A torcida empurra a seleção brasileira. A Leila no saque. O saque é bom. Tocou na fita. Por muito pouco. A Leila fez a coisa certa. Tem que forçar. Final de sete. A chance de vencer da Rússia é essa. Aí vem para o trabalho o time brasileiro. Chega para a Fernanda. Certinho. Para a Ida. Vira toda a vida. Vantagem brasileira de novo. 14 a 14. Filó vai para o saque. Ela costuma sacá-la no fundo da quadra russa. Lá vai Filó para o saque. Lá no fundo da quadra russa. Complicou o passe. Complicou o passe. É ponto do Brasil. É ponto do Brasil. 15º ponto. Ela costuma sacá-la no fundo. 15 para o Brasil. 14 para a Rússia. Faz alteração o Karpol. Vai entrando. Mentiova. Vai entrando Tatiana Mentiova. Sete pontos para o Brasil. Filó. De novo. Esse é curto. O passe não é bom. Vai dar bloqueio. Triplo. Olha o Brasil. Toca no bloqueio do Brasil. E cai na quadra brasileira. Estava armado. Montado. O triplo bloqueio brasileiro em cima da russa. 15 para o Brasil. 14 para a Rússia. Aí vem o Brasil trabalhar de novo. Ana Paula certinho para a Fernanda. Para a Ida. De novo. Ainda voltou. Capricha. Ana não. Ana Moussa. Nada para bater. Fernanda. Ida. Outra vez. Ana Moussa quer me matar do coração. A bola livre para ela bater. Ela deu um toquinho. A bola voltou para a quadra brasileira. 15 para o Brasil. 14 para a Rússia. Ida vai para o saque. Tem outra vez a chance de fechar esse set. Está aí a Ida. No capricho. A bolinha curta. Agora é a marcação. A marcação brasileira. Contra-ataque. É agora. Fernanda bateu. Acabou. Brasil. Foi buscar o Brasil. Terceiro set. 16 para o Brasil. 14 para a Rússia. Perdi a 10 a 5. Empatou 10 a 10. Foi buscar 11 a 11. Foi buscar 12 a 12. Foi buscar no 12 a 14. Virou 16 a 14. Marto 7 que pode valer o bronze inédito para o vôleibol feminino do Brasil. 2 a 1 para o Brasil. É só jogar quando terminou o terceiro set. Olha a marcação brasileira. Não deu para a Ida. Aquilo que a Isabel disse. A Filó ali atrás na passagem é prejuízo. Mas ela está muito bem no saque e muito bem no ataque. 0 a 0. Vamos virar. Ela não tem que sofrer de correr atrás. A bola toca no bloqueio e vira o Brasil. Porque foi um sufoco sair de 10 a 5 para virar foi um sufoco. Foi um grande mérito. Em certos momentos você não pensa em jogadas. Você pensa em jogadoras. A Ida realmente entrou muito bem. É bom lembrar. Ela estava na Olimpíada de 84. Nessa hora experiência é ouro. É bronze no caso. Olha o bloqueio brasileiro depois do bom saque da Ana Moser. Essa dá marcação. Filó. Dá contra-ataque. No capricho. Fernanda. Vamos Filó. Vamos Filó. Vamos Filó. Bate Filó. Deu defesa russa. Tem que armar o bloque de novo. Bloque duplo. Outra vez defesa da Fernanda. Entra na Moser. No capricho. Para Filó. Está baixa. Mesmo assim ela batava baixa. A bola estava baixa. Ficou complicado. Recupera a vantagem o time da Rússia. Começou já desperdiçando um contra-ataque o time brasileiro. 2-7 a 1 para o Brasil. Vale o bronze. Medalha inédita para o voleibol feminino. Ida. Com o Fernando. Olha a finta. Leila. Legal. Batendo de esquerda na saída de rede. Vantagem para o Brasil de novo. Vai Ana Paula para o saque. Aí no capricho. Passa e chegou na mão da Nicolina certinha. Duplo bloqueio brasileiro. Bem, Fernanda. Capricha aí. Isso. Vamos, Filó. Solta o braço, Filó. Solta o braço, Filó. Primeiro ponto brasileiro. 1 para o Brasil. 0 para a Rússia. Desses quatro, é o primeiro sete que o Brasil sai na frente. Nos outros, o time russo é sempre na frente. Aí para o saque, Ana Paula. Sem peso. Tirou a velocidade. Nicolina. Dá para marcar essa. Dá para marcar essa. Bloqueio brasileiro. Bloqueio brasileiro. Não volta mais, não. Segundo ponto do Brasil. 2 a 0, Brasil. Vamos botar frente nisso. A feia coisa para o seu time, hein, Carpaul? 2 para o Brasil. 0 para a Rússia. Ana Paula de novo no saque. Tocou na fita. Tocou na fita. Ela quis botar a bola ali bem no meio da quadra. Aquela bola sem peso. E quando veio o passe, vem lentinho na mão da levantadora. Mas exagerou, ela tocou na fita. 2 a 0, Brasil em cima da Rússia. Ana Moser bem no passe. Fernanda, passou a ida. Veio a Leila. No corredor e no pé da Rússia, virando para o Brasil. Aí, Leila, de novo para o saque. Para forçar o saque. Força no fundo da quadra. Saiu por pouco. Saiu por uma besteirinha. É, e a Leila está na ânsia de fazer o ponto. Ela está, o juiz está pitando, ela já está sacando. Tem que gastar um pouquinho o tempo para sacar. Vem o passe da Ana Moser de segunda. Fernanda Venturini, essa não era a hora. Mas a bola vem de graça. Tem que trabalhar com cuidado. Ana Paula, Fernanda. Ficou difícil, ela foi obrigada a jogar de segunda de novo. E outra vez a Rússia vai dar de graça. Aí, aí, o jogo fica feio e esquisito. Vamos acertar isso? Vamos acertar? Filó, subiu, bateu no bloqueio, acertou tudo. Não pode dar essa bobeira. Porque o Brasil teve duas bolas para fazer o contra-ataque. Colocou o passe muito apertado para a Fernanda. E a opção da Fernanda, a bola de segunda, não foi uma opção. Ela não tinha outra opção. Dois para o Brasil, zero para a Rússia. Vamos ver se o saque da Filó vai lá no fundo da quadra, onde elas se complicam. O passe veio quebrado. Esse é daqueles que dá defesa. Abriu o time do Brasil. Filó, contra-ataque. Fernanda na moça. Deu defesa à Rússia. Lá vem contra-ataque de novo. Triplo no Brasil. Triplo no Brasil. Toca no bloqueio brasileiro. Bate a Rússia. Deu defesa. Se esforça. Aí o Brasil. Bola em jogo. A bola está viva. Vibra o time brasileiro. Insiste o Brasil. Leila joga para o outro lado. Vamos acertar agora. Achar esse bloqueio. É triplo do Brasil. Bola pingada. Vem Leila. Ana Moça tirou dela. A Leila veio certinha, certinha, certinha ali. Mas está vibrando. Está esperto. Está vivo o time brasileiro. Dois para o Brasil. Zero para a Rússia. É o quarto sete. O Brasil vai vencendo por dois a um. Aí no replay a gente vê que a Leila sentiu a jogada. A Ninha botou a mão, infelizmente. Está bem a Ana Moça no passe. Olha a Fernanda. A Aida rebenta com o jogo. As russas não estão conseguindo marcar essa China da Aida. Ela vem muito rápida. E aí? Sai vibrando. Virou para o Brasil outra vez. Aí a Aida para o saque. 2 a 0 Brasil em cima da Rússia. Angústia aí do Bernardinho. Aida no saque. Bom saque. Vem marcação brasileira no triplo do Brasil. Vamos, Leila. Porque o que acontece é que a Artamonova está deixando todas essas bolas. Porque o triplo do Brasil cresce em cima dela. Ela não tem saída. Ela só dá essa pingada. Alguém tem que se antecipar. Não faz mal se tomar aqui nas costas. Tem que se antecipar ali no meio. Erraram o saque. Não acredito. Aí vem bola para o Brasil. Aí Fernanda. Aí voltando a Menchoba. Tatiana Menchoba. Saiu o Artamonova. Saque brasileiro. Nicolina. Vem bloqueio do Brasil. Boa defesa da Aida. Fernanda no capricho. Ana Moser. Pegou no bloqueio. Voltou no pé da Ana Moser. Tem que se choca quando for muito na pinta. Quando o bloqueio não chegar inteiro. Quando chegar armado tem que explorar o bloqueio. É muito alto o bloqueio russo. Ana Moser bem no passe. Lá vai a Leila. Partiu a Leila. Bateu a Leila. Bateu para fora. É ponto russo. Dois para o Brasil. Um para a Rússia. No quarto. Você tem moleza não. Ali medalha. Tem que ser ali ponto a ponto. Na briga. No sufoco. Dois para o Brasil. Um para a Rússia. Falta bola ali. Para a Nicolina fazer o serviço. Dois a um Brasil no quarto. Sete. Dois setes a um para o Brasil no jogo. Ana Moser. Fernanda. Bola de meio. Ana Paula. Defesa russa. É caprichar agora. Quem entra para levantar? Ana Paula. Subiu Ana Moser. Saída de rede. Bola vai para fora. Quando essa bola começa a viajar e você não sabe se vai cair dentro ou fora da quadra. Parece que ela dura uma eternidade para chegar ao chão. Aí Ana Moser. Vamos lá, Aninha. Soltando o braço, hein? Viajando. Ficou na rede. Dois para o Brasil. Um para a Rússia. Às quinze para as cinco da tarde você tem a decisão do ouro no futebol argentino e Nigéria. Sete da noite. Capítulo inédito de Vila Latte. Logo depois, as notícias do Jornal Nacional que começam mais cedo. Dez para as oito da noite é ponto russo. Chega a igualdade. Tudo igual de novo. Dois a dois. É o quarto sete. Ponto a ponto vai indo bem. Não pode deixar a Rússia fugir. Aí o saque russo. Ida se atrapalhou toda no passe. Terceiro ponto para a Rússia. Deu de graça. O Brasil vencia dois a zero. A Rússia vira para três a dois e toma vantagem. Aí você viu o erro da Ida. A torcida grita. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. E a bola direto para fora e deu sorte, hein? Porque a Ida deixou para a Namosa. A Namosa deixou para a Ida. As duas se atrapalharam. O Brasil deu sorte e dá bola para fora. 3 a 2 para a Rússia. Dois setes a um para o Brasil. Lá vem Nicolina. Bota para cima. É duplo bloqueio brasileiro. Tocou na fita. Tocou na fita. Não foi no bloqueio. Portanto, é ponto do Brasil. Tivesse tocado no bloqueio e ia para fora. Era a bola russa. Mas tocou na fita. Não foi no bloqueio. Está gritando o que o Karpol aí? 3 a 3. Tudo igual. Ana Paula vai para o saque. É o quarto sete. Nicolina. Bola de segurança. Bloqueio do Brasil. Fechou bem a Ana Paula. Ida jogou para cima. Filó subiu. Bateu. Vai dar contra-ataque russo. Vem a bola de trás. Direto para fora. É ponto do Brasil. É o quarto ponto brasileiro. 4 para o Brasil. 3 para a Rússia. Quarto sete. 4 a 3 para o Brasil. Ana Paula. O passe aberto. Esse da defesa. Duplo do Brasil. Demorou para fechar a Ana Paula. Essa dava pela entrada embaixo da bola para fazer a defesa. Recupera a vantagem. O time da Rússia. 4 a 3 Brasil. As 11 da noite ao vivo para você. Tem o Dream Team contra a Yugoslávia. Final. O ouro do basquete masculino. Leila ficou difícil. Só botou em jogo. Contra-ataque russo para tentar chegar à igualdade. Triplo bloqueio brasileiro. E isso. Agora a cobertura. Ida. Ficou difícil. Leila. Bateu assim mesmo. Lá no fundo. Lá vem a Rússia. Bola bem aberta. Fica na rede. Elas erram também. E aí a vantagem volta para o Brasil. O Brasil segue na frente. 4 a 3. Leila é quem vai para o saque. Vamos ver se ela faz o que Isabel falou. Isso. Respirou um pouco depois que o juiz apitou. Aí foi bem o saque lá no fundo. Olha a dificuldade da Nicolina. Triplo brasileiro. Tocou no bloqueio do Brasil. Tocou no bloqueio do Brasil e foi para fora. Vantagem russa. Aí é Fernanda. Vem de viagem o time russo. Mas é bom o passe. Diana Moser. Bola para Ida. Opa. Tive a impressão que a bola tinha sido dentro, mas saiu por pouco. Chega a igualdade. A Rússia de novo. Tudo igual. 4 a 4 no quarto 7. Aí vem viajar de novo o time russo. Outra vez certinho na mão da Fernanda. Outra vez com a ida. Agora ficou difícil. Fernanda ergueu mal. Botou a bola abaixo da linha da fita. E aí as Rússias conseguem chegar ao quinto ponto. 5 para a Rússia. 4 para o Brasil do quarto 7. O Brasil começou muito bem o 7, Isabel. Depois aí a Fernanda andou errando umas bolas como essa que ela botou para a ida na China. Ali abaixo da linha da rede. Da linha da fita. É, o levantamento num jogo desse é muito importante. O time da Rússia é muito alto. Então a gente tem que usar a velocidade. O trabalho da Fernanda é fundamental. Mas por sua vez também o nosso passe caiu. A gente tomou um ponto de destaque ali com a ida. O time por ter feito algumas opções, Bernardinho, ter feito algumas opções de ataque. Mudou um pouco na estrutura. Então exige mais concentração para se armar na hora do passe. Estou achando que está faltando um pouquinho de concentração na equipe nesse momento. Vamos lá. Vamos concentrar de novo. Voltar a vibrar. Está bem a Rússia de viagem outra vez. Passe certinho para a Fernanda. Subiu o Filó. Bateu o Filó. Botou no chão. Virou para o Brasil. Está bem demais no ataque o Filó. Entrou no lugar da Vila que estavam jogando uma barbaridade na Olimpíada. E está bem aí a Filó. 5 para a Rússia, 4 para o Brasil. E o saque dela tem funcionado ali no fundo. Esse foi muito forte e saiu. Alta vantagem para o time da Rússia. Desespero, Bernardino passa a mão. Cabelo já não tem mais quase nenhum. Ana Moser. E outro ponto de graça. Outro ace. É o segundo já. Está aí a diferença. 6 a 4. Na Rússia foram dois pontos diretos no saque. Teve uma dificuldade ali. Dana Moser com a bola escapuliu. Com a bola foi para fora. Então a Rússia força o saque outra vez. E é esse da Rússia de novo. Lá vem Sufoco outra vez para a Seleção Brasileira. Três pontos. A vantagem russa 7 a 4. Três pontos de saque fazem essa vantagem de 7 a 4. Tem que recuperar a tranquilidade. Aí a Rússia para o saque. Ana Paula vem quebrado de novo. Difícil. Ana Moser. Mesmo assim ela bate. Deu defesa russa. Nicolina jogou para cima. Vem contra-ataque. Defesa da Filó. Fernanda para Ana Moser. Subiu Ana Moser. Bate no bloqueio. Toca no bloqueio. Recupera a vantagem do Brasil. Tem que partir para cima agora. É ainda quem vai para o saque. Aí você vê Ana Moser. Vê Ana Paula. Ainda vai bem para o cantinho da quadra. Bota aquele saque sem peso nenhum. Vem a Nicolina. Marcação brasileira. Ana Moser é ponto do Brasil. É o quinto ponto do Brasil. Sete para a Rússia. Cinco para o Brasil. Aí Ana Moser. E esse saque da ida foi exatamente para a levantadora cubana dar essa bola. A linha estava parada ali. Porque a intenção da ida era esse passe para a jogada russa ser essa. Olha aí. De novo. Repetiu. Agora vem bola de ponta. Bloqueio do Brasil. Fechou a Ana Moser. Não deu a bola. Tocou no chão. Recupera a vantagem. A Rússia sete para a Rússia. Cinco para o Brasil. O Brasil tirou um ponto do prejuízo que tinha. Do prejuízo de três. Acabou caindo para dois. Lá vem o saque russo. Passe da Leila. Bom. Para a Fernanda. Chamou de trás. Filó. Bateu. Filó. Vai para fora. Vantagem brasileira outra vez. Fernanda Venturini no saque. A levantadora reserva do time russo ali ao lado do técnico. Nicolina. Marcação brasileira. Direto para fora. É ponto do Brasil. Encosta o Brasil de novo. Sete a seis. Vai alterar. Ele vai tirar a Nicolina finalmente. E vai colocar a Tatiana Gratheva. Aí entra na quadra a Tatiana Gratheva. Sete para a Rússia. Seis para o Brasil. Fernanda. Tatiana na primeira bola. Agora sim. Conseguiu. Na China conseguiu. A Tietchenko virar na diagonal e não jogar a bola fora da quadra. Sete Rússia. Seis Brasil. O Brasil encostou. É. A Tatiana era titular no Mundial lá no Brasil. Mas ela tem um... Ela é muito bonitinha. Mas o vôlei dela é mais para o ordinário. Olha a Leila. Consertando uma bola aqui. Ela mesmo começou errada passando mal. Sete Rússia. Seis Brasil. Ana Moser vai para o saque. Filó. Leila. E Ana Paula é a rede do Brasil. Lá vai Ana Moser. Solta o braço. Essa foi boa. Olha a marcação brasileira. Dá contra-ataque. Filó jogou para cima. Lá vai a Leila. Solta o braço. Tentou usar o bloqueio. Passou por cima do bloqueio. Perde o contra-ataque de novo o time do Brasil. Permanece sete para a Rússia. Seis para o Brasil. É o quarto. Sete Brasil vai vencendo dois. Dá um. Lá vem o saque russo. O passe da Leila. Béssimo. Fernanda bota para cima. Filó. Conserta tudo. Encarou o bloqueio ali com a bola abaixo e tudo. Fernanda fez milagre também. Fez milagre agora a Fernanda de botar essa bola para Filó. Aí Ana Paula. A bola ali no meio. Gratisheva. Vem marcação brasileira. Mas no bloqueio do Brasil. Da Ida e da Filó. A bola vai para fora. Vantagem russo. Outra vez. Sete para a Rússia. Seis para o Brasil. Está aí a Ida. Que entrou muitíssimo bem no jogo. Olha o saque. Ana Moser. No capricho Fernanda. Chamou a Leila. Mas ficou no bloqueio. É ponto da Rússia. Oitavo ponto da Rússia. Oito para a Rússia. Seis para o Brasil. No quarto sete. Dramático jogo da decisão da medalha de bronze. Ana Moser. Se espetou a Fernanda. Consertou. Mas a bola foi batida para fora pela Ida. Nono ponto da Rússia. Cadê o tempo, Bernardinho? Nove para a Rússia. Seis para o Brasil. Cadê o tempo, Bernardinho? Abriu três pontos. Aí tem que correr tudo atrás outra vez o Brasil. Ana Moser. Filó. Bola muito aberta. Longe. Toca no bloqueio. Vem contra-ataque russo. Bola lá de trás. Fica na fita. Fica na quadra russa. Vantagem para o Brasil. Ana Paula ali. Vamos, vamos, vamos. Quinze para as cinco. A medalha de ouro do futebol hoje. Argentina e Nigéria. Sete da noite. Capítulo inédito de Viralata. E logo depois as notícias do Jornal Nacional. Que hoje começa mais cedo. Dez para as oito. Marcação do Brasil. É ponto do Brasil. Sétimo ponto brasileiro. Começa a remar tudo outra vez na seleção brasileira. Para se aproximar. Nove para a Rússia. Sete para o Brasil. Lá vai a Leila para o saque. Capricho. Saque é bom. Passa pertinho da fita. Vem marcação do Brasil. Leila fechou lá atrás. Não conseguiu a defesa. Dois pontos a vantagem russa. Aí você confere o placar do quarto sete. Vem de viagem o time russo. Ana Moser. Bem, para a Fernanda. Bola baixa. Para ainda mesmo assim ela consegue. A bola foi rápida, mas estava no limite da rede ali pela Braté. Ela usou o bloqueio e conseguiu virar. Aí afilou para o saque. Nove para a Rússia. Sete para o Brasil no quarto sete. Aí afilou. Saque é bom no meio. Gratheva. Bota para cima. Duplo bloqueio brasileiro. Passa entre Fernanda e Ida. Aí da reclama da Fernanda que foi com os braços abertos. A bola passou. A vantagem é russa outra vez. Lá vem a bola. Morozova no saque. Passe. Ana Moser. Subiu. Ana Moser. Partiu. Ana Moser. Bateu. Não toque ninguém. Vai para fora. É ponto da Rússia. Outra vez. Três pontos de vantagem. Dez a sete. Se repete a história do sete anterior. E aí o jogo fica paralisado no tempo. O técnico dez para a Rússia. Sete para o Brasil. É hora de se agigantar de novo, Isabel. Só na força, na vontade. Superação. Vai fazer o mesmo trabalho que fez no sete anterior. Exato. É o momento do Brasil ir para cima da Rússia. Não esperar nada. O Brasil não deve segurar o jogo para ir para um tie-break. Tem que tentar tudo. As jogadoras têm que estar um pouco mais atentas no passe para a Fernanda poder usar a velocidade. E a levantadora está na Rússia nesse momento. Então é o momento das nossas atacantes esticarem o braço e procurarem o ataque por cima dela. Aí o saque, o passe brasileiro para a Fernanda. Chamou de trás. Filó. Bateu para fora de novo. Deu quatro pontos seguidos em quatro ataques falhos o time brasileiro. Onze para a Rússia, sete para o Brasil. Vai ficando mais difícil até do que o sete anterior. Aí vem o saque de novo. Ana Paula para a Fernanda. Chamou Ana Moser. Subiu Ana Moser. Bateu Ana Moser. E é o quinto ponto direto. E elas batem para fora. Era hora de voltar a Vila, por exemplo, para tentar essa bola. Talvez até no lugar da Ana Moser. Que não está conseguindo bater. Todas as bolas por cima do bloqueio. Todas as bolas para fora. Doze a sete. É uma situação mais difícil. No outro sete eram cinco pontos a diferença. Mas era dez a cinco. Agora doze a sete. Galvão, quando eu falei do bloqueio da levantadora russa, número doze, a Tatiana, ela tem um metro e oitenta. É uma jogadora alta. Mas, proporcionalmente, essa equipe da russa, o bloqueio de meio, tem um metro e noventa. Então, quando você fala, procura uma jogadora de metro e oitenta, porque a que está do lado tem um e noventa. A Aninha está procurando muito a diagonal. E a diagonal onde tem um bloqueio mais alto. E quando... Sendo que a Aninha tem uma ótima bola de corredor. Doze para a Rússia, sete para o Brasil. Complica-se a seleção brasileira na hora de fechar o sete e conquistar o bronze. Aí vem a ida. Bate a ida. Trabalha bem. Essa jogada está entrando toda hora, essa China com a ida. Recupera a vantagem ao Brasil. Doze para a Rússia, sete para o Brasil. É longo o caminho agora da recuperação brasileira. Cinco pontos a diferença. Aí a ida. Trabalha a bola. Gratisheva. Bate na China. Vem Leila. Fecha na diagonal. Não consegue a defesa. Volta a vantagem para a Rússia, que tem cinco pontos na frente. Você viu a Anamoser sozinha ali como tentou e a Leila que não conseguiu defender. Aí trabalha o time russo. Leila. Bola vem certa. Na mão da Fernanda. Chamou a Anamoser. Partiu. Bateu. Explorou o bloqueio. Gratisheva. Aproveita. Lá vem o time russo. Bota de graça. Leila. Tem que trabalhar bem essa bola. Para a Ana Paula. Saiu no tempo errado da bola. Bate a Anamoser. E a Rússia não deixa a bola cair. Vem Fernanda de novo. Ana Paula. Finalmente. Bota no chão. Quem sabe da moral esse rali. Foi com muito sofrimento para virar essa bola. Fernanda Venturini. Quem vai para o saque. Doze para a Rússia. Sete para o Brasil. Aí Fernanda. Para a Gratisheva. Chamou a China. Se complicou. Deu defesa. Para a Ana Moussa. Tentou deixar. Deixou de graça. Não fez absolutamente nada. Lá vem a Rússia. Bloqueio. A Ana Paula. Que vibra muito. Oitavo ponto brasileiro. Sozinha no bloco. É fundamental. É fundamental as jogadoras brasileiras entenderem que elas têm que fechar o jogo nesse set. O tie break. A gente viveria os mesmos problemas de contra a Cuba. Já que a Rússia. A Rússia como a Cuba também. Tinha um time bem mais alto. E bloco por bloco. Elas levariam uma vantagem. Doze para a Rússia. Oito para o Brasil. Vai Fernanda para o saque. Cai a diferença para quatro. Força lá atrás. Para a Gratheva. Sempre na China. Fechou o Brasil. Para dar contra-ataque. Vamos Ana Paula. Bota para lá. Bota isso. Pelo menos complica. Gratheva de novo. Triplo brasileiro. Bloqueio do Brasil. Ninguém veio na bola. A bola saiu e foi para fora. Alta vantagem para a Rússia. Quatro pontos. A vantagem da Rússia faz alteração. Vai voltar de colina. A Gratheva não conseguiu fugir da marcação brasileira. Vai voltar de colina. Alta na posição de saque. Aí a Gratheva senta ao lado do Carpal. Nicolina no saque. Ida no passe. Fernanda. Bola no meio. Trabalha bem com Ana Paula. Alta vantagem para o Brasil. Doze para a Rússia. Oito para o Brasil. Vai voltar a Virna. No lugar da Ana Moser. E no que eu falei, é coisa de três minutos atrás. O ataque de potência para a bola de segurança. Aí a Virna para o saque. Entra sacando com vontade. O passe é complicado. Lá vem bloqueio do Brasil. A bola toca no bloqueio brasileiro. Cai na quadra do Brasil. Vantagem em Rússia. De novo, doze a oito. Quarto, sete. O Brasil vai vencendo dois a um. Tietchanco. Passe da Leila para Fernanda certinho. Olha só a defesa que fez a Tietchanco. Tem que trabalhar bem demais essa bola, hein? Fernanda com Leila. Saiu, bateu. Ficou no bloqueio. É ponto russo. Décimo terceiro ponto da Rússia. Treze para a Rússia. Oito para o Brasil. É o quarto, sete. Aí o saque russo. Leila. Passe difícil para Fernanda. Chamou a Filota de longe. Ela bate. As russas trabalham de qualquer maneira. E aí, a bola volta para a quadra russa. Não conseguem aproveitar nem botar em jogo na quadra brasileira. Vantagem Brasil. Ana Paula vai para o saque. Treze para a Rússia. Oito para o Brasil. Aí, Ana Paula. Ainda acredita o time brasileiro. Saque da Ana Paula no fundo. Passe quebrado. Bola aberta. Vem marcação. Tríplo do Brasil no bloqueio. Olha. Vai ser difícil eu acreditar que essa bola foi fora. Vai ser difícil eu acreditar que essa bola foi fora. Fernandinho se irrita. Todo mundo se irrita. A impressão que eu tive é que ela não foi nem linha. Foi para dentro da linha. Vamos ver. Vamos ver a repetição. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. Bola boa. Nitidamente boa. Por isso que o Fernandinho se irritou. Era o nono ponto brasileiro. Lá vem o Brasil trabalhando. E aí, se destempera o time brasileiro. É o décimo quarto ponto russo. E uma bola, às vezes, faz uma diferença terrível no jogo. 14 para a Rússia, 8 para o Brasil. Nitidamente boa a bola. Aí o passe para a Fernanda. Bota para cima a Leila. E acabou o set. Aquela bola fora, destemperou o time brasileiro. 15 para a Rússia, 8 para o Brasil. Na hora do equilíbrio, botar a cabeça no lugar, sacar taticamente. Onde o Bernardinho vai orientar a equipe. Agora, vir forçar no suicídio, aí eu acho que é loucura. Vamos lá, vamos ao tiebreaker decisivo. Vai sair servindo o time da Rússia com a Nicoluna. O Brasil volta a campo com as mesmas jogadoras que terminaram o set anterior. Fernanda, Ana Paula, Ana Moser, Filó, Leila e Ida. Vai a Nicoluna por primeiro saque. Aí o trabalho brasileiro. Ana Moser para a Fernanda. Vem aberto, Ana Moser. Subiu, bateu, Ana Moser. Cada ponto é importante, tem que sair na frente. Um para o Brasil, zero para a Rússia. Cada ponto é importante. Fernanda, no saque tático. Lá vem marcação brasileira, no bloqueio. Afilou na sua deficiência, que é a velocidade ali atrás, no fundo de quadra. Dava para pegar essa bola. Tudo igual, um a um é o tiebreaker. Você sabe, agora não tem essa coisa de vantagem. É ponto para lá e ponto para cá. Aí o Brasil trabalhando. Leila para a Fernanda, bola de meio, rápida, ponto do Brasil. Não interessa como vem. Se o passe vem ruim, se não vem, tiebreaker tem que botar no chão. Dois para o Brasil, um para a Rússia. Ana Moser vai para o saque. Ela toma distância para sacar a viagem. Ela não quer saber se é tiebreaker. Lá vai Ana Moser, bateu forte, bateu firme. O Brasil tenta a marcação, o duplo lá na ponta. O bloqueio, ponto do Brasil. O terceiro ponto brasileiro, três para o Brasil. Um para a Rússia. Funciona o bloqueio no bom saque da Ana Moser. Vai a linha para mais um. Três para o Brasil, um para a Rússia. Subiu o Ana Moser, solta o braço. Não vai para fora. Três para o Brasil, dois para a Rússia. Grita muito o Karpol. Godina no saque. Passe da Leila. Bola de meio. Perte a vantagem. O time brasileiro, a Rússia recupera tudo igual. Três a três. Essa bola é muito complicada. O bloqueio três ali no meio, não pode ir ali. Tem que ir na ponta essa bola. Eram duas no bloqueio e o outro na cobertura. Passe da Ana Moser. Para a Fernanda. Chamou a Filó. Subiu a Filó. Deu cobertura do Brasil. Para a Leila. Complicado, difícil. Mesmo assim ela briga. Vem a Rússia no contra-ataque. A bola está longe. De graça. Ida. Fernanda. Capricha. Ana Moser. Subiu. Bateu. Ela volta na quadra brasileira. Quarto ponto da Rússia. O Brasil começou bem. Um a zero. Dois a um. Roubou uma bola. Abriu três a um. E já fica em desvantagem agora. Quatro para a Rússia. Três para o Brasil. Tem que trabalhar essa bola. Leila com Fernanda. Subiu o Filó. Bateu o Filó. Tudo igual. Quatro a quatro. Quatro a quatro. Brasil e Rússia. Daqui a pouco você vai ter o boletim olímpico. Depois tem a final. China e Cuba. O ouro do voleibol. E tem a Argentina e Nigéria na final do futebol. Valendo medalha de ouro. Passe aberto. Passe quebrado. Vem bloqueio do Brasil. Vem bloqueio do Brasil. É o quinto ponto brasileiro. Cinco para o Brasil. Quatro para a Rússia. Porque foi bom o saque. O passe veio quebrado. O passe veio aberto. Aí Ana Paula. No capricho de novo. Nicolina. Lá vem o triplo do Brasil. Outra vez. Toca no bloqueio do Brasil. E cai na quadra brasileira. Cai do lado de fora da quadra. Bem da verdade. Cinco para o Brasil. Cinco para a Rússia. Sofrimento no tiebreaker. Vale a medalha de bronze. Aí de viagem a russa. Mas sem força. Caprichou Fernanda. Vem o Leila. Fica no bloqueio. Fernanda. Ana Paula. Levantou para a Filó. Bola aberta. Linda a bola, Filó. Que maravilha, Filó. Complicar a vida da Filó. Ela teve que trocar de mão e deu uma deixada linda. Seis para o Brasil. Cinco para a Rússia. Leila no saque. Quebrado o passe. A bola vem para cima. Triplo brasileiro. Entra na Mose. Joga para lá, Leila. Isso. Para tentar marcar de novo. Para o bloqueio de novo. É na bola de segurança. Lança a Rússia consegue a igualdade. A bola estava na cara que vinha de graça. Mas demora para chegar a cobertura brasileira. Seis a seis. Tudo igual. Aí a Rússia para o ataque. É o tiebreaker valendo a medalha de bronze. Ana Paula. Com Fernanda. Subiu o Filó. Solta o braço. O Filó bota no chão. Sétimo ponto do Brasil. Sete a seis para o Brasil. É a Filó quem vai para o saque. Sete para o Brasil. Sete a seis para a Rússia. É o tiebreaker decisivo da medalha de bronze. Aí o Filó. No fundo da quadra. O passe. Nicolina. Duplo do Brasil. Para fora. Não toque ninguém. É ponto do Brasil. Para fora. Não toque ninguém. É ponto do Brasil. É o oitavo ponto brasileiro. Oito para o Brasil. Seis para a Rússia. Abre dois de vantagem a seleção brasileira. Vamos para a virada de quadra na metade do tiebreaker. Oito para o Brasil. Seis para a Rússia. Vale o bronze. Vale o bronze. Oito. O Brasil. Seis para a Rússia. Aí para o saque outra vez a Filó. Lá do fundo da quadra. Fica aguardando a autorização do juiz. O hábito chinês aqui embaixo conversa muito. Aí a Filó. Capricha no fundo. O saque. Para a Nicolina. Bola abaixa. O Brasil fecha. Não consegue tomar. Sétimo ponto da Rússia. Tem que sustentar. É só aproveitar suas bolas de ataque o Brasil. Daqui a pouquinho o boletim olímpico logo a seguir. China e Cuba. Final do ouro. E depois a Argentina e Nigéria. Final. A final do futebol masculino. A bola estava fora. Ana Moze botou a mão. Quer ver? Olha só. Olha ali afora. Tudo igual 8x8. Olha o saque. Para Fernando. O passe vem aberto. Para Ana Moze. Está longe da rede. Ela bate. A bola foi para fora. Saiu um centímetro para a sorte do Brasil. Nove para o Brasil. Oito para a Rússia. Ida é quem vai para o saque. Perdeu aquela vantagem que tinha. Tem que armar mais um bloqueio. Aí vai a Ida. No capricho. A bola sem peso. Para quebrar a velocidade. Na entrada de rede. Bloqueio do Brasil. Vamos, Filó. Vai dar contra-ataque. Bota para lá. Agora tem que marcar de novo. Veio de graça para o time russo. Olha a bola rápida. Sobe o Brasil. Passou do lado da Leila. Tudo igual 9x9. Nove para o Brasil. Nove para a Rússia. Aí a bola erguida. Ana Mosler bota no chão. Dez para o Brasil. Nove para a Rússia. Dez para o Brasil. Nove para a Rússia. Vantagem brasileira. Aí o saque brasileiro. Vem a Rússia. Trabalho duplo do bloqueio do Brasil. Vim para fora. É para fora. E é ponto brasileiro. Onze para o Brasil. Nove para a Rússia. Recupera a vantagem de dois pontos o time do Brasil. Fernanda vai para o saque. Olha só o Carpal como grita e pede tempo. Pede tempo ali o Carpal. Ele está gritando porque ele apertou o botão. Pediu tempo. Onze para o Brasil. E o quatro para a Rússia. Sabe o que quer dizer isso? São quatro ataques certos. Nada mais do que quatro ataques certos do Brasil. Separando o Brasil da medalha inédita de bronze. Neste jogo fantástico contra a Rússia. E o Brasil tem a vantagem do saque aí. Onze para o Brasil. Nove para a Rússia. Está bem o coração, Isabel? Está bem. O Brasil está bem equilibrado nesse set. Está conseguindo fazer a coisa mais difícil. Que é um saque bem colocado. A Rússia está errando o ataque. O Brasil está todo armadinho no bloqueio. Filó fez uma defesa sensacional. O time na maior sincronia. Ainda conversando com a Filó. Pedindo para a Filó se movimentar bem na defesa. Enfim. A Filó que é uma jogadora que veio para resolver o problema da rede. Está ajudando até atrás. Aí o Brasil no trabalho. Vamos ver. Duplo bloqueio brasileiro. Deu cobertura. No capricho. Quem é que sobe? Ana Moser. Bate mesmo, Ana Moser. Voltou na quadra brasileira. Décimo ponto da Rússia. Onze para o Brasil. Dez para a Rússia. Vai o time russo para o saque. Ainda teve contra-ataque o time do Brasil. Vai o time russo para o saque. Ida no capricho e no passe. Bola para a Leila. Subiu. Bateu. Só faltam três. Dos quatro ataques faltam três. É o décimo segundo ponto do Brasil. Doze para o Brasil. Dez para a Rússia. Fofão vai fazer o fundo da quadra no lugar da Ana Moser. Para fazer a defesa. Para dar o saque e fazer a defesa. Faz a mesma coisa o técnico russo. Bota o Dienko. Aí entra o Dienko. Vai a Fofão para o saque. Quem saiu foi a Tietchenko. Entrou o Dienko. Quem você vê aí é a Godina. Aí a Fofão capricha no saque. A bola vem espetada. Vem bloqueio do Brasil. Não deu para ir. Décimo primeiro ponto da Rússia. Doze para o Brasil. Onze para a Rússia. Vai o time russo para o saque. Vai voltar a Ana Moser. Para ter força de ataque. Para poder bater essa bola ali de trás. Ela que está no fundo. Se for opção para ela bater de trás. Vai a Rússia para o saque. Doze para o Brasil. Onze para a Rússia. Aí o saque russo. Leila. Complicou tudo para a Fernanda. Subiu a própria Leila. Bateu a Leila. Vai dar contra-ataque russo. Vamos ver o bloqueio brasileiro. É triplo. Aí vem o Brasil. Para tentar trabalhar. Bola para cima. Ana Moser de trás. Prefiro deixar ao invés de bater. Lá vem o triplo do Brasil outra vez. O triplo do Brasil outra vez. Décimo terceiro ponto do Brasil. Faltam dois ataques brasileiros para conquistar o bronze. Treze para o Brasil. Um para a Rússia. Vai entrar na Flávia. A experiência da Ana Flávia no lugar da Leila. É isso que ele vai fazer? Pediu tempo. O Carpal pediu tempo. Ia fazer a substituição. O Carpal pediu tempo. Treze para o Brasil. O Brasil, onze para a Rússia. Precisa de dois ataques. A seleção brasileira. Logo a seguir você vai ter boletim olímpico. As notícias da Olimpíada. Depois China e Cuba. A final feminina. O ouro no vôlei feminino. Na sequência. Argentina e Nigéria. O ouro no futebol. Às onze da noite. Você tem o ouro do basquete. O Dream Team jogando contra a Iugoslávia. Tudo ao vivo para você na Globo. Treze para o Brasil. O onze para a Rússia. É esse último ponto. A gente mostrou uma característica que é fundamental. Sem a qual você não atravessa nem a rua. Realmente você tem que ter sorte. O Brasil realmente teve dois contra-ataques. Perdeu a chance. As Rússias tiveram a chance de fazer o ponto. E a gente aí chegou com um bloco muito bem armado. Realmente essa sorte é fundamental. São só mais duas bolas, Galvão. Ana Flávia. Entra no lugar da Leila. Curiosamente fica com três jogadoras de meia de rede. O time brasileiro. Aí Ana Paula. Capricha no saque. Vamos na marcação dessa bola. Lá na bola de entrada. A batida na frente da Ana Paula. Décimo segundo ponto da Rússia. Vai voltar a Leila. Ana Flávia tinha entrado para crescer o bloqueio ali. Volta a Leila. Treze para o Brasil. Doze para a Rússia. Aí a Rússia para o saque. Treze Brasil. Doze Rússia. É o tiebreaker. Decidindo a medalha de bronze. Valendo o bronze. Aí você vê o técnico russo. Vai de viagem a Rússia. Mas sem força. Tirou a força. Na mão da Fernanda. Para a Leila. Subiu. Bateu no chão. É por uma. Décimo quarto ponto brasileiro. É match point para o Brasil. É match point para o Brasil. Vai Leila no saque. No capricho. No fundo. Lá vem o saque. Esse é o bloqueio. Esse é o bloqueio. No bloqueio. Vai cair. Insiste a Rússia. Lá vem bloqueio. A bola toca no bloqueio brasileiro. Depois do primeiro bloqueio ter funcionado. Décimo terceiro ponto da Rússia. Quatorze para o Brasil. Treze para a Rússia. Ainda teve a chance o Brasil. Porque o triplo cresceu. E conseguiu amortecer a primeira bola. Vai a Rússia para o saque. Quatorze para o Brasil. Treze para a Rússia. O trabalho na mão da Fernanda. Quem sobe? Filó. Bateu. É de bronze. Brasil. É bronze. Brasil. É inédito. É a primeira medalha do voleibol feminino nas Olimpíadas. No tiebreaker. Deu Brasil. Brasil. Três para o Brasil. Dois para a Rússia. É de bronze. Roda de novo a vinheta do Brasil que é gostoso de ouvir. Quer ver? Brasil. É do Brasil. E é de bronze. Uma de ouro. Uma de prata. Uma de bronze. Brasil. Já tem história o esporte feminino nas Olimpíadas. E as três vêm no voleibol. De ouro e de prata na praia. De bronze na quadra. Valeu demais. Em cima da Rússia que tem quatro medalhas de ouro. Três medalhas de prata na história dos Jogos Olímpicos. A festa das brasileiras. Uma medalha inédita. E olha como veio. Aquele terceiro sete que veio de saca-rolha. Sabe-se lá como. E o tiebreaker. A vantagem teoricamente era da Rússia. Porque tem um jogo mais robotizado. Mais gelado. Mais frio. Um bloqueio mais alto. Mas o time voltou a sorrir. E o esporte brasileiro. O povo brasileiro só pode vencer assim. Com raça, com vontade. Com alegria. De viver ou de lutar. Ou de buscar no esporte. Uma vitória difícil. Contra a lógica que favorecia a Rússia do tiebreaker. Vai buscar o bronze. Elas fazem a festa. Elas merecem a festa. Porque quantos anos esperaram por isso. Tiveram em Los Angeles. Ficaram nos Estados Unidos. E depois tiveram a chance contra a Rússia na semifinal. Em Barcelona. E depois o bronze contra os Estados Unidos. E ele não veio. E hoje ele veio contra a Rússia. A maior vencedora olímpica. A felicidade das jogadoras. Das meninas do Brasil. Do voleibol do Brasil. Aí a festa da quadra. Três para o Brasil. Dois para a Rússia. É de bronze sim. Mas é um bronze lindo. Do voleibol feminino do Brasil. Isabel. Ah, com o seu entusiasco. A sua alegria. Você está emocionada. Que é isso. Olha lá. Isso. Capitana Mose. Virna. Leila. Vale sim. Vai lá. Mandem o seu beijo. Façam a sua festa. A seriedade da capitana Flávia. Depois da vibração. Brasil. Aí vira. Brasil. E é do Brasil. E é de bronze. O abraço do Bernardinho. É o coroamento de um trabalho. O coroamento de um trabalho. Importante. Você está revendo aí o ponto final. Na vitória brasileira. Três a dois. Chegou um determinado momento. Que dava até a impressão. De que estava muito difícil de vir realmente. Um determinado momento. Que as coisas ficaram complicadas. No quarto sete. Aquele drama. Esse. Parece que esse tabu do tiebreaker. Pro voleibol brasileiro. Mais vez, Isabel. Que seja bem-vinda. Veio e veio merecido. Seria um absurdo. Essa equipe acabar sem uma medalha. Depois do trabalho delas. Depois do. Não foi um mês de trabalho. Um ano. São três anos que essa equipe está junta. Batalhando. Essa medalha. É super merecida. É emocionante ver o Brasil. Com uma medalha no peito. Valeu. Foi um barato. E mais legal ainda. Foi ver uma equipe. Porque a gente não viu só. Seis jogadores. Bernardinho lançou a mão das reservas. As reservas compareceram. Leila. Ida. Todas elas. Valeu. Estamos de parabéns. O voleibol todo. As meninas são máximas. Muito bem. O ponto final. A bola no chão. A vibração. Quer ver? Escute aí. Brasil. É de bronze. A medalha das meninas do voleibol brasileiro. Valeu demais, Bernardinho. O seu comando. A sua luta. Daí a festa brasileira. Você fica agora com o boletim olímpico. Depois teremos China e Cuba na final do ouro. E depois Argentina e Nigéria no ouro do futebol. O Brasil é de bronze. É a décima quarta medalha do Brasil nesses Jogos Olímpicos. Batendo todos os recordes. Aí a vitória brasileira e o placar para você. Olimpíadas do Brasil. 2004. Rio candidato. Tchau. E aí Obrigado.